Meus irmãos, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, o Senhor está abrindo as comportas do céu sobre a sua vida, mais uma noite, podcast Efatar, já estamos ao vivasso aqui com o pastor José Domingos, já já vai cumprimentar todos vocês, eu acabei de vir de uma agenda agora, estou bem cansado, o pastor José também está bem cansado, semana cansativa, dia cansativo, a gente vai conversar aqui no decorrer do programa, mas não podia deixar de estarmos aqui para podermos bater um papo e anunciarmos o reino do Senhor, tá bom? Então não liga aí se minha voz falhar, eu já sou um cara que tem a voz rouca demais, mas acabei de pregar agora mais de uma hora de mensagem, então de fato estou bem cansado, a voz foi embora, mas a gente vai bater um papo aqui bem descontraído, eu já quero pedir a vocês que mandem para todo mundo aí, mandem para o grupo de família, grupo de amigos, grupo da igreja, pessoal do Ministério de Louvor, as irmãs do circo de oração, grupo de oração, grupo de amigos, grupo da infância, mandem para todo mundo aí, mandem para geral, compartilhem para todo mundo para assistir esse bate-papo que vai ter aqui agora sobre a vida e ministério do pastor José Domingos, tá bom? E você que precisa de web design na sua igreja, no seu ministério, entre em contato com o Esther Freitas, lá no Instagram, arroba DG, underline Esther Freitas, vai estar na descrição também do vídeo aí, o contato dela, para você fazer contato com ela e fazer o seu cartaz aí, você é pregador, você é missionária, você é pastor de igreja, você é dirigente de congregação, você que faz eventos aí na sua igreja, tá bom? Entre em contato, ela faz todos os trabalhos aqui do nosso programa, inclusive a nova logo é criação dela e tá show demais. Eu também quero te pedir, você que precisa de um contador, meu amigo Marcos Nunes, da MKX Contabilidade, vai estar na descrição do vídeo aí, também o contato dele, entre em contato você aí, pastor de igreja, para regularizar aí a sua igreja, você que tem uma empresa, você também aí, trabalhador que tem um recurso aí um pouco mais alto, precisa lá todo ano, né, declarar, procura aí MKX Contabilidade, para ele fazer aí os trabalhos para todos vocês. Eu estou aqui com a Bíblia do Jubileu nas minhas mãos, Bíblia do Jubileu de Ouro, editado pela CPAD, tá bom? Essa Bíblia é em alusão aos 50 anos do Ministério de Jardim Colorado. Nós estamos indo para 51 anos, mas ainda temos Bíblias do Jubileu de Ouro, você que deseja adquirir, vai estar o Pix, e vai estar também o contato para você entrar em contato, saber mais, saber melhor, como você faz, se você quiser vir pessoalmente, buscar, se for levar até você, tem um contato para você fazer aí, saber como você faz para adquirir a Bíblia do Jubileu de Ouro. Ela vai entrar aí numa promoção legal aí, então entre em contato, adquira, é uma Bíblia missionária, através dessa Bíblia o presidente vai adquirir, já começou até a fazer os trabalhos, para adquirir dois terrenos aí, em duas congregações que eram alugadas, e vai ter terreno próprio, a congregação está lotada e precisa de um templo próprio para os irmãos lá adorarem, uma delas lá embaixo, quartel. Tá bom? Quero começar o programa pedindo oração para os irmãos do Sul, pessoal lá de Mimoso do Sul. Nós estamos aí movendo um grande trabalho desde domingo, numa força-tarefa. O presidente convocou uma reunião de emergência no domingo de manhã, parte da mesa diretora esteve aqui na sede, nós estivemos aqui, traçamos aí uma força-tarefa junto com o nosso presidente, estivemos lá no domingo à noite, para poder levar mantimentos, roupa, produto de limpeza, lá para o pessoal da nossa congregação, lá em Mimoso do Sul, e também para os vizinhos, o pessoal que reside lá. Cenário tremendo, quem acompanha a gente aqui no Instagram, viu lá as postagens que nós fizemos, a respeito de Mimoso do Sul, os trabalhos não param, os trabalhos continuam. Quando acabar o programa aqui, nós vamos fazer mais um vídeo ali, onde tem muitas coisas ainda na entrada da igreja. Então, você que deseja ofertar, tá bom? Eu vou pedir para o Miguel depois deixar o pix, Miguel. Também da Secretaria de Missões. Dá uma olhada aí, vê se você consegue achar para a gente. Se não me falha, é 9880-99-083. Se não me falha a memória, é esse. Mas o Miguel vai ver, vai jogar na descrição aí, para você ofertar, porque as pessoas estão precisando de fato. A gente estava conversando nos bastidores aqui, o povo perdeu tudo lá. Então, precisa de uma ajuda, precisa de um apoio. E nós, como Igreja de Cristo, estamos aqui para fazer isso, não só pelos nossos irmãos na fé, mas por todos os moradores. Estão precisando de água, produto de limpeza de fato, tá bom? Vestimenta. Gente, o cenário lá está caótico. Ver pela TV não é igual ver pessoalmente. Domingo nós estivemos lá e tivemos a possibilidade de conseguir adentrar mais para frente da cidade, porque agora não está podendo. Tem até um certo ponto que se pode chegar para fazer as doações. Mas nós tivemos aí, se é que pode dizer, esse privilégio, né? De chegar mais dentro da cidade e o cenário realmente está caótico. Então, nos ajude nessa missão, tá bom? Vai estar o Pix aí, da Secretaria de Missões. E você que deseja ofertar, que mora aqui perto do bairro de Boa Vista, você que deseja entregar roupa, mantimento, água. E você que mora em Vitória, lá na Distribuidora Belém de Vitória, nós somos um ponto de coleta lá e você também pode deixar lá na Distribuidora Belém de Vitória. Tá bom? Eu já quero cumprimentar meu amigo aqui, pastor José Domingos. Seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu sei da correria da sua vida, né? E o senhor falou aí, mais a fundo aí, da correria que o senhor fez essa semana que passou aí, até o dia de hoje. Então eu quero te agradecer por mesmo cansado estar aqui com a gente pra esse bate-papo. Pode cumprimentar aí o pessoal que segue a gente na rede social. Boa noite e a paz do senhor seja sobre todos vós. É bom estar aqui, pastor Magno, muito bom, muito bom. Cansaço nenhum impede a gente de falar alguma coisa. É top demais. Glória a Deus. Muito obrigado mesmo. Acompanhe teu ministério já há muito tempo. A gente se encontra pouco devido a tantas viagens, tantos compromissos, mas é um prazer te ter aqui. Eu já quero começar te perguntando. Quem é José Domingos? Conta um pouco pra gente aí. Onde nasceu? Onde passou a sua infância? Então, eu nasci num povoadozinho, que não existe nem no mapa, chamado Mucuri, depois de Teófilo Otone, Minas Gerais. Só tinha duas ruas. Eu sou daquela época em que a rua de baixo não se dava com a rua de cima, mas o campo era na rua de baixo. Meu Deus. E a escola era na rua de cima. Tinha as tréguas, a diversão, banho no rio, muito trabalho, muita dificuldade, mas uma infância tremenda de boa, muito boa, mas muito boa. O nascimento, complicado demais. Eu comecei a nascer 27 de dezembro de 68 e terminei de nascer 29 de dezembro de 68. Meu Deus. Dois dias literalmente encroado. Hospital? Não. Duas parteiras. Uma umbandista e uma quimbandista. Consagrada a orixás ainda praticamente dentro do útero. Valeu a pena a tormenta de dois dias pra viver hoje a vida que eu vivo. Glória a Deus. Como foi esse trabalho de parto, essa situação, pastor? Sua mãe, seus pais que te contaram, como foi? Sim, sim. Minha mãe em especial. Minha mãe conta que papai, ele ficou dias com dores nas costas por segurar minha mãe, enquanto as duas parteiras faziam trabalho de água quente, aquele trabalho todo. E quando eu digo dois dias, foi literalmente metade de dentro, metade de fora. ali começou a história. Eu vim de uma raiz praticamente 100% espírita. Ali foi a primeira consagração, sacrificaram e banharam com sangue, aquela crendice toda. Sim. Pra que o parto fosse consumado. eu acredito até hoje, a minha visão hoje é que o diabo já sabia no que ia dar no futuro. E já tava trabalhando. Tentou matar no ninho. Baixa um pouquinho o microfone assim, pastor, pra ver se pega melhor o seu áudio assim. Ou pra baixo mesmo. Isso. Então, ele já sabia, então eu creio que tentou matar no ninho, mas há um Deus que começa a escrever a história antes da gente sair do ventre. Verdade. Antes de sair do ventre. Base familiar, a gente não tinha muito recurso. Família simples, humilde, mas base familiar eu tive. Eu tive um pai tremendo, uma mãe tremenda, irmãos fabulosos e uma infância indescritível. Pra vir, pra dar trabalho, tanto pra chegar, né? Tinha que saborear de tudo isso, né, pastor? Tremendo, tremendo. Essa dificuldade no parto foi dada o quê, pastor? O que foi dito, como não teve médico, foi feito por parteiras, Então, se fosse hoje, seria não dilatou, uma pré-ecrâmpsia, seria, o diagnóstico hoje seria isso aí. Entendi. Na época, não tinha diagnóstico. Não tá tendo espaço, não dilatou da maneira que tinha que dilatar. Não dilatou da maneira e tal, a bolsa estourou. Entrou em trabalho de parto, mas... Entrou em trabalho de parto, mas não tinha passagem. Sim. E aí, vai na força bruta. Não é como é hoje. Hoje, a facilidade. Vai no bisturi, faz uma cesárea. Sim. Na época, não. Na época, é o marido segurando, a parteira empurrando, a mãe fazendo força e chorando. E quando a criança chora, o choro da mãe vira alegria, risos. Verdade. Não é verdade? E a mãe contava o quê depois? Depois que você estava maiorzinho, que já estava sabendo de todo esse processo... O interessante é que eu demorei para nascer, mas tive pressa para algumas coisas. Eu andei com oito meses. Falei aos noves. E eu lembrei de algo aqui que a mamãe contava, que ela ia para o rio lavar roupa. E me colocou dentro de um balaio, uma samba feita de taquara tecida, num canto. E ela ficou ali, lavando a roupa, batendo a roupa no lajedo. E quando ela olhou para o balaio, eu não estava no balaio. Meu Deus. Eu tinha saído do balaio. Já estava andando. E entrado na Caatinga. Com oito meses de idade. Demorei nascer, mas tive pressa para andar, tive pressa para falar. E sou elétrico até. Deus é bom demais, né? Maravilhoso. E ali, quanto tempo passou lá em Mucuri? Mucuri eu vivi até os 20, 21 anos, 22 anos. Então, me deu bastante tempo lá. Bastante. Em Mucuri, entre aspas, né? Porque trabalho era em Teoflotone. Sim. Eu já estive em Teoflotone. 33 quilômetros. E a gente fala trabalho, mas pode dizer que é mais uma escravidão. Sim. Ainda mais naquele tempo, né? Onde as coisas eram bem escassas, né? Para você chegar no trabalho, 9 da manhã, eu ia para a beira da rodovia, BR-116, 4h65, para tentar carona para chegar até o trabalho. Saía do trabalho para tentar carona para voltar para Mucuri. Então, não era um trabalho. Era uma escravidão. Era sempre tentar carona. Terrível. Não tinha outro recurso. Não tinha ônibus, essas coisas. Não tinha outro recurso. Era carona e carona. Tinha ônibus, mas o horário era improvável. A renda que você ganha, não dá para pagar ônibus. As empresas não tinham esse negócio de dar ticket, dar... Não, ticket, vale transporte. Essa comodidade veio mais recente. Mais recente. Mas parece que a gente valoriza mais. Parece que a gente valoriza mais. Quando as coisas são mais difíceis, a gente valoriza mais. Valoriza o centavo que a gente ganha. Administra melhor. Hoje, as coisas ficaram fáceis. E muito fáceis. Tem gente que reclama à toa, passou o Magno. Verdade. Reclama à toa. E enfrentando essa situação lá no domingo, foi o que a gente pensou. Foi o que eu pensei propriamente dizendo. E minha esposa chegou a falar comigo. A gente tem que agradecer a Deus por tudo que a gente tem. Porque as pessoas reclamam. Demais. Outro dia... E reclamam de barriga cheia. Eu aconselhando um casal e muita reclamação. Eu falei para ele assim, sabe por que vocês reclamam tanto? Vocês não aprenderam ainda a olhar para o retrovisor da vida. Vocês têm casa? Temos. Temos. Tem gente morando debaixo da ponte. Verdade. Tem alimento no almoço, na janta, café da manhã e café da tarde? Temos. Tem gente catando no lixo. Tem um sapato bom para calçar. Ah, temos. Tem gente andando descalço. Se olhar para o retrovisor da vida, você vai perceber que sempre tem alguém com uma situação de vida pior. Olha esse estado agora em mimoso. Caótico. Terrível. E é interessante dizer isso porque vários lugares que nós passamos tinham mansões. e as mansões bem no alto. Onde que a água não chegou. Onde que a água não alcançou. Os dois extremos. No mesmo lugar, os dois extremos. Pessoas soterradas, casas cobertas, e ao mesmo tempo mansões livres. Um contraste. Um contraste incrível. Que só quem chega lá e olha e vê. E a vida é assim, né? Eu estava pregando agora e até falei sobre isso. Eu falei, quando você acha um dinheiro no chão, você fica feliz, né? Eu achei um dinheiro. E quem perdeu? Você dá até a glória a Deus, mas alguém perdeu. Ou seja, toda vez, para alguém ganhar, alguém precisa perder. Se você é contratado em uma empresa... Alguém foi embora. Alguém foi embora. Outra pessoa também não conseguiu a vaga. É o curso da vida. É o curso da vida. E a gente vai aprendendo. Igual o senhor falou, né? Só tinha duas ruas. Uma de cima e uma de baixo. O campo de futebol era de baixo, mas a escola era de cima. Interessante que lá tinha um lugar alto chamado Morro da Palhinha. Era onde a gente comprava lenha. Tem gente que não sabe nem o que é isso. A gente comprava lenha a carga e lenha a metro. A lenha a carga vem 40 lascas de lenha. A lenha a metro, um metro de largura, com dois paus fincados, com um metro de altura, e ia colocando ali. A lenha. Eu tenho uma irmã adotiva chamada Geiselani. Mamãe foi comprar lenha nesse alto lá. Essa menininha estava com um aninho, um ano e alguns meses, brincando na terra, no lixão. A mãe dela chamava Delosina. E mamãe falou assim, Delosina, me dá essa menina pra mim. Ela falou com a mãe assim, se você me pagar o valor de uma carga de lenha, você pode levar. Olha a situação caótica de necessidade extrema que havia nesse povoado. a gente não tinha nada. Ao ponto de vender a filha por uma carga de lenha. A gente não tinha nada. Papai, mamãe, muito trabalho, criou a gente com muita dificuldade. A gente saiu, eu, com sete anos, saí com cesto de rosca, de geleia, uma caixa de picolé do lado, pra ajudar. Mas lá no Morro da Palhinha, tinha essa que vendia lenha, que a situação era bem pior, pra entregar uma filha por uma carga de lenha. Seu pai trabalhava com o que? E a lenha era utilizada pra poder botar no fogão, pra cozinhar, né? Cozinhar. Papai, papai trabalhava como meieiro. Numa fazendinha lá, plantava arroz, feijão, a coleta que desce. Quarenta sacos, vinte do dono da terra e vinte, papai. O dono da terra entrava com a semente, papai entrava com a mão de obra. E era muita, mas muita batalha. Casa simples. Sabe como que era o colchão? As camas não é igual hoje. A cama, um estradão de madeira bruta, o colchão era de palha. Quem tinha uma condição era colchão de pena. Quem não tinha, palha. E era massa que mamãe forfava aquele colchão. Sim. Aquilo ficava desse, aquilo, altão. Fazia muita palha e voltava. Bonito mesmo, ficava alto, aquele trem bonito, e a gente deitava quando acordava. Estava lá embaixo, né? Estava na madeira. Estava no osso. Mas era divertido. Que era criança, era experiência, né? Até a situação virava... Ou outra. Pastor Magno, isso eu falo com muita particularidade. Meus filhos tiveram. Porque eu criei meus filhos, eu tenho três, criei meus filhos no ritmo que o papai criou. as crianças de hoje não têm infância. Verdade. As crianças de hoje, a infância dela é o quê? Um videogame? Celular. Celular? Não é isso? Televisão? Não. A nossa infância... A maioria é só celular mesmo, né? Ali... Os pais transferem a responsabilidade. Sim. A nossa infância era... Pico, ladrão. Polícia e bandido. Roubar a bandeira. Sim. Eram as brincadeiras... Mãe da rua, essas brincadeiras, né? Eram as brincadeiras... Garrafão. As brincadeiras antigas na bolinha de gude. Bolinha de gude. Hoje... Você não vê ninguém. Você não passa na rua, não vê ninguém jogando. Um dia eu estava andando com meu filho no shopping, o mais novo. Hoje é casado. Três casados. Meu mais novo, hoje tem 25 anos. E estavam umas crianças montadas naqueles elefantes eletrônicos e tal. Foi mais cedo, né? Para ter filho com 25 anos. Eu estou com 55 anos. Ah, mas não parece, não. Parece, não. Está bem demais. Estou bem rodado. Aí... Meu filho falou assim, olha, pai, massa. Eu falei, olha, vocês não tiveram infância. Porque a aprovação na minha vida veio logo quando eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus, veio as perdas. Para depois vir os ganhos. Acho que é com todo mundo, né? Sim. Eu falei, meu filho, você não teve infância, seu irmão não teve infância. Eu não... O papai não pôde dar a vocês essa mordomia aí. Ele falou, pai, isso errou feio. Isso, esse menino não tem infância. Ele está montando um elefante, pai. Nós brincamos de rodeio. É, eu era o cavalo. Ele montava em cima. Eu falei, segura, segura. Vai começar a contagem. Nós brincamos de guerra de lama. Levei para o mangue, onde cata caranguejo, para brincar de guerra de lama. Nós brincamos de espada, espadachinho. Nós brincamos, pai, nós tivemos infância porque tivemos contato com o senhor. O senhor foi pai, casou ainda lá ou já tinha vindo para cá? Não. Aqui. Aqui. E quando, nesse período de lá para cá, você falou que veio com 20, 25 anos. É, tem 30, eu vim com 20, para cá eu vim com 22, 23, 26 anos. Quando Jesus chega aí nessa história aí? Ah, 1986, eu recebi uma profecia lá em Minas. Eu vim de uma família espírita. Meu avô, meu bisavô, José Francisco da Silva, morreu com 37 anos em Salinas, abraçado com o livro Cipriano Capa Preta. O meu avô, José Francisco da Silva, filho, morreu em Salinas, abraçado com o mesmo livro. Meu tio Vitalino da Silva, que era o primogênito, morreu com 47 anos, abraçado com o mito de bicho, abraçado com o mesmo livro. Terrível. A minha avó, Maria, ela arrancou os dois olhos, subiu no travamento da casa e morreu em cima, abraçado com o mesmo livro. Você sabe para quem vê o livro? Para você. Eu sou o primogênito. Esta profecia, lá em Mucuri, eu estava em frente a um palanque, este armado, para fazer um culto. Eu furei o palanque, na bala, e veio um moço chamado Jorginho, com um terno branquinho. Eu falei, vem cá, Jorginho. Quando ele aproximou, ele falou, toma uma comigo. Falei, não bebo. Eu quebrei um litro de campanha, derramei na roupa dele. Ele balançou o terno branco e falou comigo assim, sujou a minha roupa, mas não manchou a minha alma. Afastou um pouquinho, disse, você vai ser crente um dia. Passou o Magno, aqui sobrou uma ira. E eu saí correndo atrás desse cara e todo lugar pequeno tem um lugar chamado Rabo da Gata. Todo povoado. Você vai num lugar pequeno, tem o Rabo da Gata. Era a Rua das Flores, mas o vulgo era Rabo da Gata. E tinha um riachozinho que todo esgoto, um ribeirozinho muito pequeno, todo esgoto do povoado caiu naquele ribeiro. Ou seja, literalmente, 70% merda e 30% água. Tinha enchido e levado o guarda-mão da pinguela. Jorginho passou e eu caí, literalmente, dentro da merda. Ele tornou a aproximar e falou comigo assim, da merda Deus vai te tirar e vai te dar por profeta para essa nação. O tempo passou. Eu vim parar no Espírito Santo. E aqui eu virei o bicho mesmo. O caos. Escova da Rabaiola, Alto Caratuíra, Forte São João, Santo Antônio, São Pedro. Eu bixi com droga nesse trem todo. A Cláudia aceitou Jesus. Que é a sua esposa. Que é a minha esposa. Quatro anos. Três convites por semana, doze convites por mês, cento e quarenta e quatro por ano, quinhentos e setenta e seis convites em quatro anos. E todo convite que ela fazia, eu tinha uma escusa. Hoje tem consagração no terreiro, hoje tem droga no Alto Caratuíra, hoje tem forró no Náutico, hoje tem seressa no cento e seis, tem baile no CTG, tem baile no Grésio Novo Império. Mil novecentos e noventa, noventa e sete, noventa e seis, a Cláudia estava grávida do meu primeiro filho. A gente tinha três planos de saúde. Eu estava num baile chamado Vermelho e Preto, que está no Alto Brasil. Quando eu cheguei em casa, a Cláudia não estava. Eu procurei tudo quanto é hospital. Fui encontrar a Cláudia no hospital Santa Casa de Misericórdia. Levaram ela para o ferroviário, que nem existe mais, né? Do ferroviário para Santa Casa. O médico responsável estava nos Estados Unidos, forçaram um parto normal. meu filho nasceu, bebeu o líquido do parto, comeu fezes, cinquenta e um centímetros, três quilos e novecentos. Um meninaço. Eu fiquei oito dias dentro do hospital. Consagrei a demônios, oito dias jejuando para demônios. Meu filho morreu. Eu entrei no quarto da minha esposa. Ela aberta um ano. A gente finhava a mão dentro dela para limpar e fazer curativos. Onde que era a cesárea? Eu falei com ela assim, onde estava o seu Deus, que não impediu o seu filho de morrer? Bati a porta do quarto e saí. Você conhece bem a Santa Casa ali, né? Sim. Na descida, na época não tinha o semáforo. Lá de esquerda, quem desce era uma lanchonete. Lá de direita era uma relojoaria. Sim. No meio da descida. Estava subindo duas varuas para fazer evangelismo. E eu, com a pistola dentro da manga de uma camisa poste, passei no meio das duas, falei, se olhar para mim, eu vou queimar as duas aqui. não olharam. Elas vieram em minha direção, apontaram o dedão e falaram comigo assim, onde estavam os seus deuses? Que não impediu o meu Senhor de levar o seu filho. As lágrimas da filha dele foram ouvidas. E hoje, o que o inferno não te deu, o meu Deus te dá. eu fui criado numa doutrina que o homem não chora. Eu tenho cicatriz nas pernas de surra dada para o papai de bainha de facão. O papai nunca bateu na linha da cintura para cima. E a gente só fazia assim, porque o homem não chora. Eu caio de joelhos ali, mas chorei igual. Voltei, pedi perdão para minha esposa. Chorou que não tinha chorado a vida toda, né? E falei com ela assim, quando você sair daqui, eu vou para a igreja com você. Não foi. 29 de dezembro de 1997, eu cheguei em casa 8 horas da manhã, acendi a churrasqueira dia do meu aniversário. Eu falei, hoje você me deixa fazer tudo ali. Aonde eu deitar, você me deixa dormir. Deixa a roupa pronta que hoje eu vou na igreja com você. Eu cheirei naquele dia 5G de cocaína, fumei 4 Fibre, mescladinha de cocaína com maconha, tomei uma caipira feita de um litro de montila, tomei um litro de campário, meio litro de uísque, fumei 5 carteiras de cigarro caldo, levantei, deitei no meio da sala, 18 horas, a minha esposa pegou tudo, furei os dedos, fiz hologramas para demônios, e quando eu deitei, a minha esposa pegou tudo que sobrou, colocou num saco preto de lixo, jogou fora, 18 horas me chamou, eu levantei, entrei numa igreja evangélica pela primeira vez na minha vida, ilha de Santa Maria, igreja do evangelho quadrangular, igreja mãe, entrei como cavalo do diabo, e saí como templo do Espírito Santo. Glória a Deus. Minha família foi edificada, a minha vida foi transformada. quando eu digo que Deus não liberta quem não quer ser liberto, é uma verdade, porque eu saí dali, o que tinha de drogas em casa ainda, eu joguei fora, ah, mas ali no pé do Penedo tem uma 36, um 38 e uma canto cerrado, um punhal, na minha época não era pino, era papelote, 18 papelotes de cocaína, joguei tudo ali e de 97 para cá não bebi mais, não cheirei mais, não fumei mais e aí Deus só foi só foi mudando a história. Parece brincadeira o que eu vou falar aqui. Sua esposa foi guerreira, não, demais da conta. Pastor Magno, você sabe o que é que uma mulher está em casa e pessoas ligarem para ela e falar assim, seu marido dormiu em casa hoje? Seu marido dormiu em casa hoje? Você sabe onde eu vi seu marido? Eu vi seu marido na boate, eu vi seu marido, eu vi seu marido, eu vi seu marido, sabe qual era a resposta da minha esposa? A minha história não está baseada na visão de vocês e se na minha visão eu vejo o meu marido de terno e gravata pregando o evangelho da graça de Deus. Hoje eu prego e digo que a visão dos outros não define a sua história. O que define a sua história é a sua visão. Ela acreditou quando ninguém mais acreditava e só por causa de uma promessa. Sabe qual é a promessa? Atos 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus será salvo tu, vírgula, e toda a tua casa. Toda a tua casa. Uma promessa. Uma promessa. Olha eu aqui. Meus filhos são bênção, meu casamento é uma bênção, minha esposa é uma bênção. Um dia falaram assim, pastor, essa mulher não desgruda do seu? Eu falei, não filho, é eu que não desgrudei. eu não desgrudo dela. Isso não tivesse uma situação lá. Não é tentando recompensar. Sim. Não, é por tudo que ela foi, por tudo que ela fez. Quem ela é, né? Meu Deus, a Cláudia é uma guerreira. É, porque as pessoas hoje desistem por tão pouco. Abre mão. Hoje, o divórcio é opção. Eu estou falando aí, eu lembrei de rispa. Quando vai para a rocha, ficar ali com os filhos, pensa, lutando com a ave do céu e besta-fera do campo, pensa, não se entregou. Hoje, abrir mão é muito fácil. Abrir mão é muito fácil. Eu acompanhei uma história de um pai que, você sabe o que é um pai? Família, pastor, e um filho chegar para o pai e falar, pai, estou gostando de fulano e vou casar com fulano. A lógica manda a lógica manda que o pai exonere esse filho. É a lógica. Está quebrando os paradigmas. Sim. Está ferindo a base familiar. Eu sentei em uma mesa para comer pizza com o pai, a esposa, minha esposa, o menino e o namorado dele. Uma cidadezinha de Minas. Sabe o que é o menino hoje? Diácono da igreja. Porque o pai resolveu abraçar, ser pai. E não soltar, né? E não soltar. Não jogar de vez no buraco. Não jogar de vez. Hoje, abrir mão se tornou, assim, a melhor das opções. lutar para quê? É. Tem gente que diz eu prefiro ter paz do que ter razão, né? Usem-se esse popular. Mas existe paz sem razão? Não. Verdade. Não existe. Só a falsa paz, né? Isso não existe, meu. Razão é razão. Paz é paz. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Eu pego a razão, mas posso não perder a paz. Sim. Porque tem gente que é tão hipócrita com ele mesmo que ele perde a razão mas não perde a paz. Ele estoura com um, sai da razão, deita e dorme. Dorme, tranquilo. Tranquilo. Como se nada tivesse acontecido. E na mente dele quem está errado é o outro ainda. Entre a razão e a paz eu fico com a paz. Não, no fim, não. Razão é razão e paz é paz. É. Essa é a lógica da coisa. E ela guerreou o senhor passou por esse processo todo. Para dizer que minha esposa nunca perdeu assim a saiu do Eu acho que ela está aqui. Ela comentou ali. Desceu do salto. Dona Cláudia do Rosário. Isso. Está aqui. Botou assim. Esse é esse pastor é demais. Prega muito. Sou fã número um. Não, não. Rapaz, o pastor Magno, eu quando dou palestra para a família ou para casal mas casal a gente muda um pouquinho a linha, né? Mas para a família eu sempre faço isso. Eu sempre falo isso. É muito melhor você não ter nenhum admirador fora mas a sua casa te admirar. Verdade. O senhor liga para filhos meus do que ter todos os admiradores fora e ninguém da sua casa te admirar. Você é um fracassado. A minha esposa me ouve pregar todo dia. Todo dia. e para ela eu sou o cara. Sim. Você liga para meus filhos e fala para ele de pregador não, prega muito, prega muito mas meu pai você já ouviu meu pai? Sim. Fulano prega também mas meu pai admiração e respeito você não compra. É igual a minha esposa que prega demais todo mundo fala mais dela do que de mim e ela só fala de mim. Pois é. Pensa. A Cláudia para dizer que ela nunca saiu da razão essa era a razão uma vez eu chegava em casa fedendo perfume barato marcado de batom dia raiando saia na sexta e voltava na segunda e ela sempre mulher sábia mas um dia ela achou um bilhete no bolso da camisa e eu achei que aquele dia ela foi da vir rapaz que essa mulher pegou um vidro de shampoo e numa distância até legal você quer dizer que o vidro ela lançou aquilo pegou na minha testa de primeira hoje eu te pego foi a única vez que a Cláudia saiu da razão e com toda a razão né então ela não podia ter dito assim entre a razão e a paz eu vou ficar com a paz ela ficou com a razão a única vez nunca vi pode aprontar o que for com você mas não apronta comigo não as vezes eu falo olha pode ter casamento igual o meu mas melhor ah se o casamento é perfeito não existe não existe isso não existe nada perfeito só o Senhor mesmo só Deus mesmo mas é solidificado edificado sustentável firme sem guerra sem eu vivo pra ela ela vive pra mim cuidando um do outro e nesse processo todo pastor quando chega o pregador se tornar um pregador conhecer mais na palavra se aprofundar na palavra e nasce o pregador José Domingos então no início eu cantava eu cantava não a Cláudia cantava eu atrapalhava ela cantar e eu tava eu subia aquele monte da Cezã tem pinta de cantor sertanejo moço rapaz nós estragava de Minas ainda nós estragava a música e aí rapaz eu subia aquele monte oito anos consecutivos tarde e noite porque eu queria ser diácono você olhava o diaconato e admirava eu não fui diácono saí do banco da mocidade ao presbitério e é uma ordem eclesiástica linda as pessoas não dão valor como é que pode eu achava bonito diácono servir a ceia trazer água pro púlbito alinhar a cadeira o banco com aquela linhazinha que hoje nem usa mais não usa mais acabou não fui e aí dois anos e meio mais ou menos de oração três anos quase três anos eu recebi uma palavra de um pastor chamado pastor Pedro outro dia eu até fiquei surpreso achei que o pastor Pedro já tinha partido ele não foi parar na rua da minha casa do nada quando eu olhei eu falei pastor Pedro ele bateu aquela mão aquele vozeirão ele falou comigo assim Deus está abrindo o seu entendimento inserindo na sua mente a palavra e te usará sobre esta terra de uma forma poderosíssima terás facilidade de memorizar e de entender e de expressar de forma que até os leigos entenderão eu segurei aquilo voltei para casa já li a bíblia comecei a ler mais fui pregar a primeira vez na minha vida três anos e alguns meses de crente uma hora ensaiando na frente do espelho fiz muito isso uma hora fui para o culto quarta da vitória aquilo lotado a mensagem durou quatro minutos ninguém entendeu nada a língua secou na boca a garganta secou a Cláudia chorando e eu perguntei como é que foi ela falou não foi ninguém entendeu nada você está chorando ela falou de vergonha o pastor me abraçou e me deu um conselho falou Domingos procura outra coisa para você fazer como pregador você não tem futuro não vai chegar a lugar nenhum que balde tinha tudo para parar não tinha? tinha mas com três anos de crente eu já tinha lido a bíblia quatro vezes de capa a capa agora estou na vigésima nona e tendo lido ela quatro vezes eu não encontrei aqui nenhuma vez escrito com todo respeito que é o senhor que decide o que eu vou ser onde eu vou chegar mas eu encontrei aqui versículos que são base para a minha vida até hoje o primeiro Filipenses 3 versículo 13 e 14 quanto a mim não julgo que haja alcançado mas é uma coisa eu faço esqueça as coisas que para trás ficam ontem e avanço hoje para as questões diante de mim se não deu certo ontem eu vou tentar hoje sim porque amanhã pode dar tudo certo Isaías 45 versículo 2 e 3 o senhor irá diante de ti endireitando o caminho torto abrindo a porta de bronze tirando as amargas de ferro para te entregar os tesouros ocultos as riquezas encobertas para que saibas que tu é dele se o senhor vai adiante tudo que eu tenho que fazer é seguir se o caminho está torto ele endireita se a porta está fechada ele abre se tem amarra ele tira quem faz é ele quem faz é ele e 3 e 3 e 3 e o terceiro é Filipenses 4 versículo 13 eu posso todas as coisas Brasil tem 5.570 municípios eu deixei 2.000 para trás há muito tempo de arrasador estragador de música eu virei um profeta da palavra e procuro sempre a não me entregar a conhecimento secular e sim a bíblia com todo respeito pastor o senhor não tem o senhor é bem fluente o senhor fala bem demais é dá pra se ver se perceber dialogando com o senhor que o senhor é uma pessoa inteligente mas tendo em vista o que o senhor contou da sua infância o senhor chegou a estudar bem ou depois de já uma idade melhor que o senhor entrou na escola estudou não eu fui estudar estudar depois depois porque lá naquela época lá não dava na época lá quem tinha quem chegava oitava série era FG né FG formato formação acadêmica sim com oitava série na época era quinto ano sexto ano sétimo ano oitavo ano era como é que estudava sim não tinha é eu perguntei pras pessoas ter noção agora eu sempre fui dado a leitura sempre fui muito de ler muita de muita leitura e naquela época também os pais ensinavam muito né já queriam ler e tal mas meu pai eu ensinei papai desenhar o nome dele papai era analfabeto de marré 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 entendi ele desenhava eu ensinei ele desenhar o ar pra escrever o ângelo agora leitura eu sempre fui muito de ler eu trabalhei numa livraria chamada Livraria Reis eu tinha dezesseis quinze pra dezesseis anos eu tinha duas horas de almoço essa Livraria Reis ela trabalhava do livro ao piano tinha tudo e eu almoçava num restaurante ao lado da livraria gastava vinte minutos sobrava uma hora e quarenta eu subia pro depósito coleção vagalume Jorge Amado eu li de Seara Vermelha a Capitães de Areia Fernando Sabino José de Alencar sempre fui muito dado aproveitar desse momento de almoço pra poder pra ler eu chegou um momento eu fui trabalhar no hotel lá o hotel do Platone lista telefônica o pessoal chegava e o telefone tá no lugar isso 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 quantos quilômetros tem daqui pra São Paulo tantos se passar por lá é tanto daí pra BH tanto minha memória sempre foi assim muito forte sempre gravava porque lia muito aceitei Jesus Bíblia Bíblia e eu aprendi com a Bíblia tudo que você quiser você encontra aqui química física biologia poesia filosofia história história é tudo aqui tudo é o livro dos livros livro dos livros não sempre tive essa agora estudar mesmo foi depois foi aprimorando começou a ter mais entendimento e começou preciso ir por aqui preciso estudar isso preciso não abrir mão porque tem pregador que ele se preocupa em falar difícil né o grande o eterno o excelso sim linguajar simples bem aplicado mas quem me ouve me faz entendimento eu tenho um amigo ele é advogado servo de Deus ele fala com ele assim pastor eu acho top demais que o senhor verbaliza bem mas no meio da mensagem dá um cadinho de tempo eu uso você está fluindo bem que a pouco você falou eu uso meu dialeto mineiro comi um trem calciso meus olhos arreda pia oia é natural e fluir natural dá pra ver que não é forçado você não pode esquecer suas raízes sim você não pode tem gente que sai daqui passa um tempo no Rio e está falando igual carioca passa o tempo em São Paulo e está falando igual paulista eu moro na experiência há mais de 30 anos mas eu sei de onde eu sou eu sei de onde eu vim eu vim de Bucuri eu sou mineiro eu não esqueço minha raiz eu falo me ribuça arreda calciso meus olhos calciso meus olhos meu oi comi um trem muriçoca 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 me mordeu e melria também né então o que que ocorre hoje pastor outro dia eu estava conversando com jovens pregadores e falei olha quando Deus colocar vocês no pódio não esqueça quem vocês eram verdade não deixa soberbo orgulho tem gente que começa eu arrumei uma agenda pra um amigo há muitos anos atrás no Paraguai na minha assunção ela podia ir e foi assim eu vou arrumar uma agenda pra você ele foi na época ele era presbítero hoje ele mora em Rio Grande do Sul quando ele voltou de lá ele fazia o básico teológico na nossa sede quando ele voltou de lá eu estava pregando em Minas quando eu voltei falei aí como é que foi lá benção 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 dá o seu meu cartão como eu mudei meu cartão mudou seu cartão mudei mudei estava no cartão dele assim conferencista internacional eu falei meu filho o que que é isso não eu peguei fora do Brasil eu falei você sabe o que que é um conferencista internacional você tem que falar no mínimo dois idiomas você tem que estar pronto pra abordar qualquer temática eu preguei eu lembro que eu peguei uma taça eu falei de que que é construído isso ele vidro eu falei não isso é areia meu filho para com isso seja águia mas não perca tá mostrando o seu que você não é né e hoje hoje tá cheio disso mas cheio mas cheio 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 você acha meu carregador aí bota pra carregar pra mim é infelizmente é assim e não mudou não as pessoas continuam sendo dessa mesma dessa mesma linha as pessoas tá aqui lembrei achei as pessoas estão querendo ser o que não é o que não são simplicidade foi é eu acho que nós devemos estudar entendeu sim fazer teologia você vai ser um pregador estuda mesmo estuda bíblia faz teologia para poder falar asneira sim você tem que ter mas eu acho assim que esse estudo a não ser se você se é um professor acadêmico ou não escola bíblica e quer se aprofundar mais né você dá palestras ok e a gente é uma coisa que ninguém te toma sim conhecimento conhecimento agora na hora de pregar eu acho que o conhecimento tem que ser expressado de outra forma uma forma simples porque você vai pregar para um povo simples não adianta você falar porque em hebraico está escrito assim em aramaico isso aí não importa para a pessoa não leva ela a lugar nenhum vira e mestre eles levavam ele lá na congregação e quando eu chegava de viagem a conversa assim eu falei quem pregou fulano de tal não hoje deus xalom adonai ele ficava mais tempo falando grego do que ministro agora você vai falar grego moderno ou antigo numa congregação de periferia não vai acrescentar em nada na vida dos irmãos irmão não sabe nem o que você está falando numa sala de aula aí sim translitera porque no grego e tal no original sim para dar direção significado para chegar na raiz no cerne da questão no ambiente tem formação acadêmica elevada mas tem um analfabeto eu estava num congresso em São Paulo e aí eu preguei sábado e domingo à noite domingo de manhã eu não fiquei no hotel eu fui para o culto eu fiz amizade com um senhorinho um senhorzinho lá dos quase quase 80 anos já bem velhinho presbítero ele sentou do meu lado o pregador do domingo de manhã usou umas colocações tipo uma e estavam afilados para a batalha o velhinho o que é afilado o que é afilado eu fiz enfileirados em postura pronto o velhinho pecou ele falou assim o que é que não fala logo o que a gente entende sim seja simples seja simples na verdade eu já falei isso e torno a repetir o cara está pregando para o altar o cara está pregando para o povo o cara está querendo pregar a mensagem para voltar impressionar a retaguarda impressionar a retaguarda porque se eu falar bem e pregar bem aqui eu volto no próximo ano eu estou de novo não esquecendo que três coisas traz um homem de volta à igreja a primeira o compromisso que ele tem com a palavra a segunda o relacionamento que ele tem com Deus e a terceira empatia que convenceu o povo se o povo não te quer de volta meu amigo acabou só apacentam a igreja e me levam para pregar e aí depois o senhor reúne o povo eu estou pensando em trazer o pastor José Domingos e o povo falar com o senhor assim não gostaria que ele não não traz não o senhor leva não leva não tem nem como se o senhor levar o povo não vai e é isso que acontece maioria dos pastores quem tem que te amar a primeira vez quem leva é o pastor a segunda quem te atrai é o povo é o povo eu tenho ministério que eu prego neles pastor Margarino lá em Una eu prego Margarino rapaz pastor Ronald Silva em Amorezo e Patinga que era pastor Antônio Rosa hoje é pastor Júnior Calais sim fizeram uma época quando o Júnior assumiu a presidência e não é fácil pregar lá também no pastor Margarino não não nem aí o Júnior deu uma ordem lá que por um período não era para trazer pregadores de outro ministério era só os da casa um amigo presbídeo Jocelino falou assim e o pastor José Domingos ele é da casa eu prego em Patinga desde 2008 então são 16 anos tem ano que eu vou em Patinga 6, 7 vezes no ano então o que é o que te traz é o povo sim a primeira vez é o pastor a segunda é o povo e o povo só vai te aceitar se você tem compromisso com Deus compromisso com a palavra influenciou eles se não hoje é uma leva de pregadores pastor Margarino se eu prego o Evangelho sabe do que eu estou falando que termina a ministração ele procura a primeira porta para fugir do povo sim ele não quer relacionamento do povo quer não Paulo fugiu do povo não Pedro fugiu do povo também não Jesus fugiu do povo nunca por que esses engomadinhos quer fugir porque quer permanecer engomadinho essa é a verdade quer manter aquela e usar a noiva do cordeiro o senhor já deve ter ouvido isso fala comigo você acha melhor do que os outros eu falei não não sou melhor não sou pior não sou maior não sou menor não sou mais rico não sou mais pobre eu procuro ser diferente ser eu mesmo eu mesmo e acabou e acabou não existe uma cópia não tem como um outro lá em Telemaco Borba Paraná perguntou para mim só é semidalista eu falei sou não parece eu falei por que? ética eu falei que ética o senhor desce do púlpito para pregar no meio do povo então também não tenho ética não irmão não tenho ética não o senhor dá tapa no púlpito e depois que termina só vai brincar com criança brincar com velhos eu falei meu filho então vou quebrar minha credencial de pastor vou rasgar o canudo de formação porque lá em cima não vai entrar formação acadêmica não vai entrar credencial de pastor lá vai entrar um povo santo escolhido e de boas obras o fato de eu ser pastor significa que Deus me escolheu para liderar para ensinar para exortar corrigir amar abraçar conduzir agora não me torna diferente nenhum deles está lá embaixo sim eu sou parte do mesmo corpo rapaz não é a gente não é porque tem a unção pastoral que é melhor do que quem não tem e por aí vai as pessoas confundem isso e quer fazer uma separação é igual aqueles altares bem alto o cara coloca até um um ferro na frente ali proteção proteção porque não uma coisa eu acho eu já preguei algumas igrejas assim eu acho eu acho muito estranho é estranho porque o cara colocar ali um um corrimão né no altar fechando o altar como se não pode ter acesso o véu foi rasgado acabou e acabou e tem que ter acesso se a pessoa quiser lá vir correndo e se debruçar se prostar diante do altar pode é o que ele deve fazer é o que todos nós devemos fazer e coloca aquela proteção toda e quantos altares que tem gente sentada lá com princípios quebrados vários é o x da questão lugar que o anjo pisa na ponta do dedo tem gente andando de botina é o tipo de crente lobo e elefante né pensa porque é é é é é é fala aí da nossa da nossa viu tem crente que é crente lobo e crente elefante não pode ver fogo o lobo corre do fogo porque toda vez que o caçador vai caçar ele faz fogo em volta né para os lobos não chegar não chegar e o elefante quando ele vê fogo ele mete a pata em cima quando ele não enche a tromba e sobra né e o rinocerante faz a mesma coisa mete a pata em cima e tem crente que é assim não pode ver fogo que apaga aí quer quer se manter gelado duro desse jeito e vê isso como ética não acho isso eu acho isso antiético não é ético porque a ética do ser humano é se relacionar correto se você vai para uma sala de aula e passa um ano ali estudando se você não conversa com ninguém toda aula você está ali duro você estudou para que? a ética não é você estar lá e se relacionar não no período da aula ali né do ensinamento e eu costumo dizer que Deus é igual o professor de escola toda vez que a gente está no deserto Deus fica em silêncio não é? geralmente é assim é igual o professor quando está dando a aula caladão caladão se bem que até quando ele está dando a aula dando a aula ele não dá a fala mas quando ele dá a prova ele dá a prova o deserto é a prova aí o professor fica caladinho só olhando você vamos ver como é que o Zé Domingo aqui o Magno como é que eles vão se pois é mas Deus também é isso aí o professor no dia de prova ele fica calado não é? sim mas sai da sala? não e vira e mexe passa perto do aluno e dá um toquinho? é isso aí através do tato terrível saber que ele está Deus também é assim estou calado mas eu estou aqui estou aqui estou em silêncio mas estou presente é isso aí Deus também é assim sim sapeca a gente na prova e as pessoas querem e as pessoas querem querem tentar ensinar quem é Deus e é impossível apesar de a teologia ser o estudo sobre Deus ninguém define não tem como você definir tem gente eu estava conversando hoje lá na livraria lá né e a gente nós vemos nós vimos um livro lá eu não sei quantos erros que o pregador comete que o ministério de louvor comete não sei o que e algumas frases alguns jargões utilizados pregadores e tal e eu falei pô li algumas coisas lá cara eu falei não concordo com isso eu acho que isso é tipo assim essa inspiração de escrever isso aí apesar de ser uma pessoa renomada pra mim não vem de Deus porque a pessoa está tentando dizer aqui quem é Deus que Deus não gosta disso aqui que Deus acha que isso é errado mas isso não está na Bíblia ele usa versículos pra explicar o que a mente dele está dizendo está imaginando aquilo ali esse dia eu encontrei com a mulher a mulher falou assim estou dando um exemplo tá é doutrina de igreja não estou entrando a parte mas tudo que a gente vai falar a gente precisa ter uma base com certeza a doutrina da igreja na verdade não doutrina usos e costumes da igreja é algo que cada igreja tem a sua é interno é algo interno isso aí doutrina é bíblia doutrina é bíblica uso e costume é algo interno isso aí são normas impostas pelo homem a mulher falou pra mim a mulher entrou lá no serviço lá essas mulher cambada de Jezabel que anda de calça vai tudo pro inferno falei o que que é isso irmão vai ou não vai irmão falei não sei não irmão tá onde na bíblia isso aí o céu é lugar de surpresa eu sempre falo isso vai chegar lá e vai ver vai rapaz fulano e antes que a gente tá aqui no canal onde tem muitos ministros eu faço parte da convenção eu não tô dizendo que eu sou a favor da calça ou não ou sou contra eu tô aqui imparcial é peraí eu tô falando da colocação dela e ela usou um versículo que não era base para aquilo que ela estava falando pastor Magno olha o que Paulo escreve tem gente que usa o texto de Corinto na ceia o versículo 28 né examina em si e tal mas ele não lê o resto porque se nós julgássemos a nós mesmos sim não seríamos julgados nem condenados sim Romanos 14 10 ó tu porque julgas teu irmão Corinto 5 10 não sabeis vós tem muita gente que ele consegue enxergar um cisco no olho do outro e não consegue enxergar a trava que tá no olho dele sim é corpo correto e quem manda no corpo a cabeça e a cabeça e a cabeça é quem? Jesus e quem vai fazer a separação? ele quem vai definir quem é e quem não é? ele então pronto acabou deixa ele cada um com seu cada um cuida de sua vida deixa o outro cuidar do ministério é umas guerras umas brigas bobas a gente esse dia até falei tem gente que a gente tem gente que a gente acha que é joio e é trigo e tem gente que acha que é trigo e é joio e é joio é joio porque perto de você é um anjo de condura falta pouco ter um aurela na cabeça tinha um diácono ali em Porto Santana meu amigo demais posso falar o diácono Luciano reunia com o pastor Paulo César nem sei se reúne mais que agora ele montou o salão dele a cabeleireira de um dos melhores na Praia do Canto isso aí está lá tem tempo que não vê o Luciano e quando eu chegava na barbearia eu ouvia que ele falava quer ver o que você acha que fulano passou benção e ciclano benção demais da conta e fulano e ele só falava o nome de benção que na ótica humana sim benção 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 porque eu aprendi com a Bíblia que tanto Deus e o diabo trabalha com o poder de uma palavra liberada sim se eu falar rapaz aquilo não vale nada não mas aquilo é eu estou liberando uma palavra de destruição sim da mesma forma quando eu julgo alguém inclusive sobre as nossas crianças quando quem trata filho assim pensa a nossa função como sacerdote como cristão não é julgar é ajudar sim e como que eu ajudo fazendo com que a pessoa olhe pra mim queira agir como eu ajo andar como eu ando falar como eu falo vestir como eu visto é por isso que Paulo disse né sede meus imitadores porque se você olhar pra mim você não vai me ver você vai ver a Cristo é a nossa função mas hoje não dá pra definir não dá não dá pra definir eu tava pregando num ambiente e uma pessoa tava e ela começou a bater demais foi cantar e começou a bater demais e aí quando ela sentou perto eu falei olha não se esqueça que os muros da cidade tal ainda tem seu nome lá seu passado foi apagado no céu mas ainda é lembrado na terra esse povo que você tá batendo aí chamando de Jezabel de Dalila de Filisteu por causa de costumes que a igreja que você tem que você faz parte tem e a deles não tem pode ter um no meio deles lá que pode levantar e foi passei em tal cidade o seu nome ainda tá escrito no muro lá terrível antes de julgar meu amigo analisa sua vida primeiro e mesmo que sua vida esteja perfeita não julga pra não ser julgado sim a Bíblia diz que pra julgar não é reta justiça de Deus se é Deus que tá te orientando se é Deus que tá de fato tem gente que acha que pra virar o culto esse julgamento já é um aconselhamento pra virar o culto você não precisa bater em ninguém não precisa julgar não precisa agredir ninguém você precisa pregar a palavra Bíblia Bíblia é o que faz é o que faz nem religioso nem ser fanático é Bíblia eu sempre falo isso eu não vou no culto pra me eu vou no culto eu vou no culto pra se sentir bem não eu vou no culto pra ser confrontado sim eu me amarro quando o pregador prega lá que aquele bate eita pior que eu sou esse doido aí Bíblia porque quando a Bíblia te confronta meu amigo ela te transforma porque você começa a ver rapaz pior que eu sou assim eu não presto mesmo olha o que eu faço eu faço isso mesmo como é que esse cara parece que tá contando minha vida tudo na Bíblia em cima já ocorreu do seu pregar e alguém vir rapaz essa mensagem foi toda pra mim já e seu pregou um porrete sim um cajado o cara vem agora você chega pra ele diretamente e fala ele fala qual é esse cara condenando vem aqui pra poder me sentir à vontade dar uns glória né ou nem dar glória vir aqui porque eu tô todo errado mesmo mas o cara chega me mostrando pras pessoas que eu sou isso que eu sou aquilo ninguém aqui me conhece passando vergonha então Deus não envergonha ninguém assim como quando a pessoa fala assim Deus me incomodou eu falei não conheço Deus não nunca vi Deus incomodar ninguém você quer ver outro negócio Deus te impulsionou faz prova de Deus pra ver se eu tô falando verdade então nem você mesmo tá acreditando no que Deus falou é terrível tá virando pastor pra chegar deixa eu voltar um pouco lá atrás o papo tá muito bom e a gente tá batendo papo eu gosto de fluir assim nós acabamos nos perdendo aí nessa conversa a gente vai entrando em algumas coisas assim não mas é legal é bom que a gente fica um bate-papo mesmo do jeito que eu gosto o objetivo do programa é as pessoas de fato conhecer as pessoas os pregadores os cantores cantoras que estão nos nossos altares e a gente entrando nesses assuntos fica legal porque as pessoas vêem o outro lado porque tem gente que acha que tudo é mil maravilhas e não é né como o senhor contou lá atrás o senhor recebeu uma profecia é embasou a sua vida em ler a bíblia em estudar a bíblia conhecer mais de Deus é pra poder propagar o evangelho só que na sua primeira pregação deu ruim te jogar um balde de água deu ruim completamente e o senhor falou sobre as três coisas né o senhor citou três versículos bíblicos que te dá o direcionamento e o senhor carrega isso até hoje o senhor chegou duas perguntas em uma eu vou fazer o senhor já chegou a encontrar esse pastor depois que o senhor se tornou um pregador e como o senhor fez pra reverter essa situação eu voltando de uma administração e aí passei na igreja como eu preguei a tarde vamos passar na igreja e tal quando eu cheguei já tava pra dar a benção apostólica corrijo tinha dado a benção apostólica ele falou acabou de chegar o pastor José Domingos é prata da casa vamos ouvi-lo o senhor já era pastor já aí passou o microfone eu falei dois minutos quando eu falei dois minutos eu era presbítero mas me chamava de pastor sim quando terminou ele me abraçou e falou minha paz que benção que benção você tá falando bem que dois minutos eu falei o senhor é a causa de tudo isso Deus te usou eu disse sério ficou desanjado quando o senhor falou comigo como pregador não tinha futuro e que eu não ia chegar a lugar nenhum terrível naquele dia eu entendi que eu não tava pronto mas que eu ia ficar pronto o senhor usou aquilo como trampolim não como trampolim como trampolim tem gente que pega aquilo ali e se fecha desiste eu não aprendi a desistir o senhor Magno eu não conheço meu vocabulário não tem desistência medo como eu vou saber que não vai acontecer se eu parar de tentar a história do pastor Silas Malafaia nessa pegada né ele conta sobre o sogro dele e tal nessa mesma linha hoje hoje o que que ocorre hoje olha pro senhor olha pra mim e muitos outros aí aí vê agendas fluindo prega no lugar prega no outro mas não conheço o percurso teve uma vez que eu saí pra pregar hoje meu amigo me abençoa grandiosamente eu saí eu morava no Forte São João tinha o Terminal Dom Bosco você lembra do Terminal Dom Bosco? sim e a gente era no Barro Branco era uma rua né Terminal Dom Bosco era uma rua uma bagunça aquilo ali uma bagunça depois eles fizeram tudo eu só tinha um valinho de transporte pra ir e falei Cláudio você não vai poder ir comigo não só tem um vale de transporte peguei o vale de transporte peguei o Terminal Dom Bosco desci em Carapina fui pra lá no Barro Branco o senhor conhece esse bairro? sim preguei eu tinha ganhado um sapato usado nome 41 meu calço 37 nossa meu sapato tava rasgado encontrei uma pessoa que calça 37 todo mundo que eu conheço e um paletó 54 usado também de viscose grande também meu paletó 44 44 48 6 preguei culto foi uma benção o pastor chegou e falou comigo assim uma cantina rapaz eu não há fome falou comigo assim olha corra que você perder esse ônibus não tem ônibus mas não mas como? se eu só tinha um vale de transporte pra ir só acha que eu falei que eu era assim pastor eu só tinha um vale de transporte pra ir me dá um vale de transporte pra voltar eu falei obrigado pastor saí o sapato começou a incomodar eu tirei ele amarrei um cadastro no outro pendurei no pescoço e marchei a pedra do barro branco até Forte São João deve dar o que? mais de uns 20 quilômetros é terrível fiquei em casa quase 4 horas da manhã minha esposa preocupada sabe o que tinha pra comer? ela tinha uma sobra de arroz ela juntou com a farinha fez uma farofinha dividiu com ela e os meninos e deixou um pouquinho pra mim pra não ficar zerado 100% né? hoje ele é um pastor que me abençoa naquele dia sabe como que eu entendi? Deus está tratando meu caráter Deus está moldando Deus está escrevendo a minha história Deus está me preparando pra quando a benção chegar eu saber administrar ela tem uma conduta de caráter em cima do e é uma polêmica terrível isso que rodeia quem prega a palavra quem canta porque tem gente de fato que não sabe administrar é a realidade da coisa se perde se perde se perde mas a maioria que se perde não conheceu o deserto de fato sim que quem conheceu o deserto de fato primeiro ele conheceu a voz de Deus ele experimentou de Deus e quando se conhece a voz de Deus experimenta de Deus não tem jeito você não se perde não sua esposa comentou aqui novamente aqui pastor deixa eu chegar pra perto que eu tomei tô sem óculos uma receitinha para vocês tudo se resolve numa boa conversa aleluia não é não se tranque ou não se tange exponha opiniões não se exponha suas opiniões seja sim sim ou não não passou disso a procedência maligna a Cláudia todo mundo quando começa vocês se espelhem alguém sim eu minha primeira faculdade teológica eu fiz a distância para fazer o pastor Gilmar Santos sim fazão o estilo dele pregado quantas vezes eu decorei mensagem de Gilmar Santos achando que só eu sabia aquela mensagem tem uma mensagem dele que é o 2230 que ele usa ele fala então Aristóteles está andando nas ruas de Roma com o lampião uma lamparina acesa e alguém pergunta Aristóteles que faz estou procurando um homem aí ele fala assim é Deus olhando e tal estou procurando um homem para tampar a Cláudia quando eu mudava a voz ela disse ei você não precisa mudar a voz você tem que ser você você tem que ter sua identidade apesar de que eu acho que todo pregador um dia fez isso porque eu não consigo fazer a voz de ninguém pregar a mensagem dos outros sim filho agora imitar a voz dos outros não filho ela sempre teve essa liberdade sim de quando eu falava uma palavra tipo é como é que é uma palavra que eu usava é e vai ser na porrada porrada quando terminava amor não tem umas palavras nem que você falou aqui que você não pode falar isso no público não que linguajar é esse então ela foi aquela ajudadora morei tanto para você quebrar com tudo agora algo interessante na vida dela é que quando eu comecei a pregar pregava uma vez no mês quando eu pregava duas vezes no mês Cláudia dava curto de ação de graça hoje às vezes eu peço Deus um dia para descansar ele não você falou que não queria descansa então vai nessa tua força ela ficava assim só me olhando um dia eu desci do pulo você para de besteira ficar me olhando você não recebe nada vai dar glória porque na cabeça dela é assim meu marido isso não valia nada esse trato olha como é que está linda ali agora encantada outra coisa que marcou a história dela é que ela foi perguntar para Deus isso foi uns uns 10 anos atrás tem 13 anos que eu estou na itinerância só na itinerância excluído do trabalho secular ela foi perguntar para Deus qual era o ministério dela só imagina o que Deus respondeu para ela o seu ministério é cuidado meu profeta recebe em nome de Jesus toma posse aí depois disso quando ela eu fiz Jeová falou você tem que cuidar de mim cuidado cuidado pastor como foi esse período de crescimento ministerial o senhor falou que não passou o senhor tinha o sonho de ser um diácono mas o senhor foi direto ao presbitério como foi esse período o senhor passou a evangelista também evangelista eu fui evangelista interno como foi esse período de consagração na sabatina já fui logo ao pastorado antes de o senhor responder nesse período o senhor desceu as águas o senhor já estava aqui pelo que o senhor conta o senhor já estava aqui o senhor desceu as águas quanto tempo depois da situação lá do hospital que com 3 anos o senhor já tinha lido bastante a bíblia 97 eu aceitei jesus eu aceitei jesus com 16 dias de crente eu fui batizado no espírito santo 44 dias após o batismo com o espírito santo ia ter um batismo eu pedi o pastor para batizar que seria num domingo que eu estaria de folga eu não tinha folga no domingo e foi que eu não podia batizar porque eu não tinha feito discipulado você não pode batizar porque você não fez discipulado rapaz aquilo me arrasou eu fui para casa e era 3 meses discipulado geralmente eles faziam naquela época aí ele quando foi no sábado batizar no domingo a Cláudia falou comigo você vai no batismo amanhã eu falei não vou não filho eu falei não vou não porque vai ser sofrer duas vezes eu quero batizar e não posso batizar não vou não vou ficar vendo o povo sendo batizado 5 e meia da manhã no domingo o ônibus ia sair 7 o pastor chegou na casa quando eu abri a porta ele com os olhos vermelhos um pacote debaixo do braço eu falei fala pastor sua bata o pastor falou que eu não posso batizar ele falou comigo assim não dormi essa noite o Espírito Santo falou comigo como eu ouso não batizar quem ele já batizou terrível foi tremendo Deus é Deus veio o sonho de diaconato o presbitério na época só consagrava 31 de dezembro virado de ano cooperador o meu foi 21 de setembro 2004 2004 2003 21 de setembro 2003 num culto ceia o pastor pediu pra mim ir na ceia eu falei eu trabalho hoje ele falou não pediu não você tem que estar na ceia hoje eu trabalho hoje a noite ele falou não estou te pedindo estou te dando uma ordem eu sou daquela época quando o pastor dava uma ordem tem que se cumprir ordem dada ordem cumprida ordem cumprida eu paguei alguém pra trabalhar pra mim das 18 até as 23 eu chegaria às 23 e ficaria até zero hora pra fechar o restaurante fui pra ceia imagina o cara orando pra ser diácono 97 2004 mesmo quase 8 anos orando pra ser diácono o pastor chama na frente chama Cláudia na frente e falou irmãos esse menino não serve pra ser diácono é a mesma coisa que a gente dá uma pancada colocou de pé eu caí de joelho chorando ele botou de pé e falou assim quantos concordam que ele seja presbítero nessa casa do banco da igreja ao presbitério mudei pra Porto Santana fui morar num lugar que não tinha água não tinha luz não tinha nada onde eu moro hoje nada comprei um lote lá construí uma meia água pulei pra dentro pra sair do aluguel Deus falou que me trouxe pra fazer crescer como? se não tem água não tem luz nem telefone não tem nada Deus faz umas promessas não me improvise mas da nave não tinha nada eu pulei do presbitério ao pastorado e não tinha telefone mas o povo começou a ir em casa é isso que eu ia te perguntar como que foi surgindo as agendas começou em casa pastor não moço eu vim aqui perguntar se o senhor pode pregar tal dia se o senhor pode pregar aí começou em Porto Santana foi na Deus do Brasil em vez de Deus do Brasil eu tinha um trabalho chamado Movipidio e eu me lembro que o Rodrigo Souto o pastor Rodrigo Souto que agora está na Europa era um dos pregadores oficial e falou com o Diaco Andrezão que hoje é pastor da Deus do Brasil e o Diaco Andrezinho que hoje também é pastor da Deus do Brasil em Frechal falou eu vou levar o pastor Zé Arminho para pregar não conheço rapaz encheu a linguiça lá o Rodrigo passou o Rodrigo não pode levar aí me levaram numa quinta-feira e o Movipidio numa quarta-feira e o Movipidio ia começar na sexta preguei na quarta e Deus o honrou e eles não peraí tiraram o pregador do Movipidio e me colocaram para pregar no Movipidio e ali começou e muitos pastores e tal aí os pastores que já vê naquela noite ali já pega o telefone não tinha que telefone não tinha telefone né aonde você mora que eu preciso na sua casa naquela época ia lá em casa não tinha essa facilidade toda sim é quando eu comecei a pregar era bem difícil mesmo não tinha não tinha igual hoje Instagram Facebook Hotmail WhatsApp foi gente que nunca te viu te acha o próprio Instagram a pessoa começa a seguir alguns pregadores e eu ainda sou meio analfabeto não manjo muito dessas coisas não meu filho mas minha norinha o Samuel mas a Tainara que é meus dois grud outro dia eu cheguei de viagem minha norinha sogrinho fala um negócio com o senhor não estou aguentando mais o que você não está aguentando suas postagens no Instagram só posto as fotos eis-me aqui é só essa música não estou aguentando mais tira esse negócio foi igual a febre do tantos beijos o Samuel pelo amor de Deus calma já tomei um calma vocês tem a senha do Instagram vocês que mexem pra mim então faz aí esse negócio mas hoje é uma facilidade hoje seu telefone está em tudo é você vê que hoje teve a época do Orkut da MSN também o povo chamava pela MSN Orkut o pessoal convidava muito pelo Orkut já começou a melhorar sim mas onde eu moro a internet quando chegou a internet era a internet de escada você lembra a internet de escada você começava oito da manhã para conseguir baixar alguma coisa oito da noite é isso aí ficava ali nossa baixei foi muita coisa assim a do Modem lembra botava o Modem da Vivo plugava no notebook quem diria que ia estar do jeito que está a gente câmera assim gravando você grava um vídeo hoje está nos Estados Unidos você liga para outro país pela internet aqui passou outra coisa passou eu parei com 35 temas gravados em DVD sim você vende DVD hoje não tem eu deixei uns 4 ainda sem lançar não tem como porque parou não tinha e naquela época vendia meu primeiro CD eu vendi mais de 10 mil eu tenho uma preocupação minhas bíblias todas essa bíblia aqui minhas bíblias todas rabiscadas sim isso aqui é tudo todo esboço que eu faço nas bíblias mas nas páginas aqui tem escrito os nomes das igrejas as mensagens tipo mensagem que eu preciso fazer isso governador Valadares se eu tenho uma igreja em governador Valadares eu preguei lá sobre tipo porta que Deus abre o diabo não fecha e nenhuma outra igreja em governador Valadares eu vou pregar essa mensagem porque a minha preocupação é mas eu preguei no barro de Lourdes mas tinha gente do do Carapina tinha gente do IP aí se eu vai no local que eu estou pregando vou ouvir o pastor José Domingos aí chega lá eu prego a mesma mensagem que o senhor me ouviu pregar em outra igreja Deus abriu porta lá tá abrindo porta aqui também apesar de que abre mas a gente prega eu estou falando uma colocação no mesmo local porque hoje o que que ocorre você tá pregando eu preguei em Iuna veio um bocado de histórias e me marcaram com certeza a palavra o tema lá era Salmo 71 não se esqueça de mim no tempo da minha velhice quando Davi tá idoso eu usei as quatro alegorias que Davi usou naquele Salmo 71 e as mesmas quatro que ele usa no Salmo 18 e três ele usa no Salmo 40 então tinha alguém filmando filmando hoje o que você fala no público você tem que garantir né sim a virtualidade tomou conta tomou ficou fácil pra muita coisa mas em compensação também né você é denunciado rápido se tiver jogando conversa fora já era não fala não e a porta fecha mais rápido do que abre acabou né é igual leitura o João falou comigo assim você não precisa ler a bíblia mas não eu perguntei pra ele você almoçou ontem almocei e hoje também foi pra que você almoçou você não almoçou ontem vai almoçar de novo meu filho você quer meu pão gastar comida não sei se com o senhor ocorre isso toda vez que você lê você encontra uma coisa que você não leu é isso aí é incrível não só quando eu leio quando eu vejo alguém pregar eu tava eu uma vez fui visitar era até lá na pastor Wesley na Priscila sim bandeirante não lembro o evento que era na noite acho que era uma vigília eu e minha esposa a gente tinha ido pra um culto eu tinha pregado numa igreja e a gente eu geralmente quando eu prego eu saio com muita euforia não quero dormir tá adrenalina continua lá em cima eu também só vejo quando a cochila dá aquela tremura na carne e aí irmão vamos em algum lugar comer alguma coisa e tal e depois eu saio com a minha esposa aí pá celular na mão e tem um culto lá na pastor Wesley vamos lá vamos nunca fui lá aí levei ela lá e quem tava pregando inclusive nosso amigo pastor Josué Monteiro benção o pastor Josué tava pregando uma mensagem e parece que a gente tinha sentado antes e tinha conversado sobre a mensagem porque tudo que ele tava falando eram as mesmas coisas que eu falo na mensagem o mesmo texto eu desconheci todo mundo prega com certeza muitas outras pessoas falam dentro do mesmo contexto mas não tem quando você tá olhando e parece assim rapaz parece que nós tava conversando agora sobre a mensagem e ele tava pregando exatamente o que a gente acabou de conversar e só que chegou no momento da mensagem pastor Josué entrou num contexto foi aí não e eu fiquei eu falei cara eu li esse texto tantas vezes eu não vi isso da onde pastor Josué tirou isso cara e eu fiquei com isso na cabeça eu tava pregando em Valadares no pastor Márcio e era ceia ele fecha a agenda comigo semanal e era ceia de manhã era ceia eu preguei Gênesis 22 e erguendo Abraão os olhos erguendo Abraão os olhos vi o cordeiro erguendo Abraão e entrei num texto e quando terminou eu fico assim rapaz eu já li esse texto umas trocentas vezes já preguei ceia nesse texto mas não me atentei pra erguendo os olhos que o cordeiro não vem da direita não vem da esquerda não vem da retraguada não vem do alto eis aí o mesmo cordeiro que João disse no capítulo 1 eis aí profetizou lá concretizou cá sim às vezes um detalhezinho passa a ser percebido outro dia eu li na bíblia isso é quando ele tava na quando no monte um dos montes de Moriá isso aí eu lendo Lucas 12 chegou no versículo 49 de Lucas 12 eu falei gente eu nunca li isso não eu vim lançar fogo sobre a terra que mais quero se já tá aceso e eu sou apaixonado com fogo às vezes eu prego sobre a sá se eu tenho de fogo na bíblia eu vou colocando porque Deus gosta de fogo porque Deus coloco gente eu não vim isso aqui é a chave eu vim lançar já tá aceso mas por que que já tá aceso terrível se ele veio lançar sim porque começou lá no Gênesis capítulo 15 versículo 17 é porque o lançar dá a conotação de que vou fazer pegar fogo vou fazer pegar fogo e quem lançou o fogo primeiro Deus ele desceu no sacrifício de Abraão como fogaré de fumaça e tocha acesa de fogo já tá aceso coisinhas mínimas toda vez que você lê a bíblia você vai encontrar não tem que ser sim aquele rolo também que quando quando Abraão também ergue os olhos e vê o que a bíblia diz que a bíblia diz que era o senhor né que muita gente prega que foi o anjo né mas a bíblia diz que ele ergue os olhos e vê o senhor é terrível e é tanto que o que ele viu recebeu o sacrifício sim é igual ele corre até os anjos vem pra casa vem aqui pra casa esse testamento é terrível e ele faz a mesma coisa ele ergue os olhos e se tiver um justo é é esse rolo aí mesmo e se tiver um justo fugiu agora aqui o capítulo e versículo da memória mas o destruição de Sodoma né sim o esse é igual Josué 5 eu já vi pregador dizer o anjo mas ali é Deus que diz eu sou o príncipe dos exércitos e por que que é Deus Josué se prostra sim e todas as vezes que o homem se prostra diante do anjo o anjo põe ele de pé sim aqui ele não recebeu adoração quando isso aconteceu e tem anjo falando isso na Bíblia e ali Josué disse o que o que o meu senhor tem para esse servo de joelho e lá Abraão também foi a mesma coisa e o que que o senhor disse para ele já entreguei Jericó em tuas mãos já entreguei então a lógica o senhor manda lhe dizer sim como e é tão claro isso se há se alguém para contestar né que Gabriel fez isso quando ele foi no profeta quando ele desce a direita do altar do incenso pensa ele diz as suas orações são ouvidas e a sua mulher Isabel ele está entregando o recado que Deus mandou ele não fala para Maria também bem-aventurado és tu sim dentre as mulheres vai dar a luz a um filho aí ele diz Maria responde na minha língua sou mulher pura não conheço varão ele diz o senhor te cobrirá o senhor não sou eu senão eu te cobrirei com a sombra e o menino que toda vez que é o senhor o texto não dá nome não dá nome não dá nome porque igual lá no texto que eu citei aqui a Bíblia diz que é Gabriel que desce a direita do altar do incenso e tem que ser ele porque é o mensageiro sim e ele mesmo diz eu assisto a Jeová ou seja eu trabalho na antessala sou secretário do homem que entrega o recado para eles terrível a Bíblia é um eu acho que é inexplicável mas eu aprendi a amar eu não sei como a gente prega entendeu que é inexplicável não dá a gente é por isso que a gente continua pregando quanto mais a gente tenta mais complicado vai ficando fica mais complicado vai ficando você quer ver eu não sei se o senhor vai concordar estuda isso eu concordo com todas as teses teológicas eu concordo que a pessoa tem que estudar mas sabe o que eu não concordo eu sou doutor em santidade isso não existe sim para você ser doutor em santidade você tem que conseguir definir de forma clara o Deus que é santo e ninguém é capaz de definir ninguém é capaz não dá para definir se você conseguir acontece igual foi Enoque arrebata levou logo chegou no nível que é por isso que a gente continua pregando por isso que continua tendo culto por isso que a gente continua adorando e vai por aí meu filho não para não não para eu costumo dizer também que os cultos acontecem hoje a gente precisa clamar a Deus buscar a presença tudo pelo que aconteceu no Éden e pronto que lá não era não era Adão que fazia o culto a Bíblia deixa claro que quem fazia o culto era Deus não pensa bem hoje a gente adora para atrair a presença é isso aí lá não imagina Deus para tudo aí que eu tenho que descer no Éden sim eu preciso falar com Adão para adorar sim pensa uma inversão de valores é quando isso foi quebrado é por isso que o homem tem que chegar hoje e falar Deus vem 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 por favor vem porque eu preciso do senhor e até Deus vir falar qual o segredo passou o senhor já teve culto ruim eu falei nunca não tem como o culto não é para mim nunca tive todos os cultos eu me alegro eu choro falo língua pulo rodopio sapateiro qual o segredo eu falei simples pare de ter Deus como senhor e tenha Deus como pai enquanto seu relacionamento com Deus for Deus seu senhor você é servo mas quando seu relacionamento com Deus Deus for seu pai você é filho você é filho e filho quando está na presença do pai você alegra você pula rodopia quanto tempo você fica sem ir na casa dos pais enquanto você vai acabou você pede licença para abrir a geladeira não para ir na panela nada filho fica à vontade é aquilo que Jesus disse o servo não fica para sempre em casa mas o filho fica Ezaquiel Ezaquiel sempre foi uma sem vergonha de colocar uma coisa na geladeira e quando ele voltava cadê isso aqui Ezaquiel comi eu achei que o senhor não queria olhei estava ali ele olhou para mim olhei para ele porque o filho não meu filho o filho entende que o que é do pai é dele é dele é isso aí o que é do filho não é do pai mas o que é do pai é do filho é do filho filho não deixa de comer para o pai comer agora o pai deixa de comer para o filho comer é isso aí eu procuro levar minha vida alicerçada nisso Deus é meu pai Deus como meu senhor eu sou o servo para prestar serviço para ele agora Deus como meu pai eu sou um filho para me aninhar nos braços dele e deixei ele cuidar de mim tem hora que me chama de doido porque eu não concordo ele fala eu vou fazer do mesmo jeito porque quem manda é o pai mas o filho tem que ter liberdade vai me dizer que você nunca teve coragem de falar com seu pai não está certo não mas ele fez do mesmo jeito ele é o pai acabou assim é Deus não está certo para você mas eu vou fazer e acabou a maioria que reclama de um culto é porque ele não estreitou o relacionamento quando ele estreita o relacionamento está ali está ali talvez não pelo senhor não pelo pai está ali por outra coisa aí começa a reparar uma coisa ou outra são os críticos de plantão é bom o senhor falar entrar dentro desses assuntos porque entende que o senhor antes de ser pregador o senhor é cristão cristão eu estava pregando no Rio preguei Caxambi Olaria São Gonçalo foi uma agenda casada morei ali em São Gonçalo 10 anos aquela região lá o cantor que estava no culto cantor oficial esses que quando chega o brilho é só dele sentou no meu lado o senhor que é o reverendo eu falei não sou pastor mesmo não reverendo não pastor filho eu sei as lágrimas que eu chorei para ser pastor não quero ser reverendo não pastor pastor José Domingo ele só te falou eu sou o cantor oficial maravilha aí tá deram ele oportunidade não tem nome não meu filho seu nome é cantor oficial deram ele oportunidade naquele culto e ele pegou o microfone ele fez tanto malabarismo com o microfone e ele cantou louvores que são louvores que atraem mesmo além do Rio Azul escudo aditosa cidade tocou na alma do povo não, mas não aconteceu nada nada ele sentou deram oportunidade para uma menina de uma comunidade lá chamada Dona Marta menina simples veio pegou o microfone complementou a igreja e foi irmão eu vim para adorar a Deus mas me deram a oportunidade eu vou cantar um hino olha o hino que a menina canta quando eu cheguei aqui meu senhor já estava no meio da igreja ele passeava e desceu uma glória mas desceu uma glória mas uma glória sabe como eu comecei a chorar a falar em línguas sabe o que o abençoado falou comigo ele tocou no meu ombro depois que a menina parou ele falou comigo assim eu vi que o senhor gostou foi demais da conta ele falou se eu sabia que ela errou em quatro notas musicais eu sou professor de música eu falei é quatro notas ela errou eu falei rapaz eu vou falar um negócio com você se essa menina voltar amanhã eu vou pedir ela pra errar todas as notas que se ela errou quatro notas e o céu desceu se ela errar todas vai ter um ano a gente que vai subir o abençoado vai pro culto pra observar meu amigo para com isso rapaz presta um culto racional o cara sai entra ruim sai pior sai pior quase que eu falei com ele assim você é professor de música fez tudo certinho e não aconteceu nada rapaz é melhor você errar as notas também aprende com ela como que errar pergunta ela como é que é a fase mais gostosa de uma criança ai ai tem que rir o filho nasce primeiro mesinho segundo mesinho terceiro mesinho a fase mais gostosa da criança é quando ela começa a andar e falar sim ela fala corretamente não mas faz o pai rir faz o legal é porque ela não tá falando correto entendeu eu imagino que na presença de Deus essa é um som do cebolinha simplicidade essa simplicidade isso atrai a presença de Deus é por isso que eu gosto mesmo que seja mensagem com muito conteúdo eu gosto de mensagem simples a forma de falar aquilo que a gente tava conversando sem muito protocolo de isso paracleto espírito santo e não sei o que e pra pessoa engessada eu fui crítico um ano de crente eu tava em Ponta da Fruta minha sogra mora em Ponta da Fruta tem um pastor o pastor Joel Mendes sei quem é um mega pastor o pastor Joel hoje é o filho dele que preside né ali em Garrido sim ele tem uma congregação em Ponta da Fruta ia inaugurar aquela congregação como eu tava em Ponta da Fruta eu fui mandando pro culto aquilo lotado e foi dando oportunidade os caras pegavam o microfone falavam no grego no hebraico no aramaico e tal chandês nada na hora da palavra eu sentado chamaram um presbítero pra pregar cego no olho paletó parecia que o boi tinha mastigado uma bota as botas de vaqueiro parecendo bola de vaqueiro ele pegou a bíblia cumprimentou a igreja falou assim eu quero um irmão era pra ler pra mim aqui Gênesis capítulo 7 e um versículo capítulo 8 não, eu não sei ler não eu falei com a Cláudia assim os caras com formação acadêmica PHD em teologia doutorado disse não arrumou na impulsão que o cara não sabe nem ler eu perdi minha noite pastor Magno eu nunca mais ouvi uma palavra sobre a arca de Noé daquele jeito eu ouvi naquela noite eu comecei a chorar mas chorando chorando e falando em língua 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 o cu terminou eu andei da igreja até a casa da minha sogra que dá uns 800 900 metros chorando e falando em língua cheguei na casa da minha sogra sentei chorando e falando em língua uma hora da manhã eu fui parar com o Espírito Santo falando comigo assim eu uso as coisas simples as coisas que não são me quebrou na emenda e falou comigo assim eu não te chamei para ser crítico e nem para ser analítico dos meus profetas sou eu quem capacito sou eu quem falo nunca mais hoje a igreja está virando um cenário de críticos para analisar quem canta mais quem prega mais usou usou a hermenêutica ou errou ali na homilética a igreja dele não está ele falou que é metáfora mas não é ele está usando uma parábola os críticos aí entra seco e sai torrado meu amigo faz igual o vídeo lá da missionária Madi do Youtube nossa eu sou fanzão ela é bruta eu não quero ir para o inferno você vai sim não vai ter jeito você vai sim você não quer mais vai tem uma lá no Rio na comunidade ela não é tão famosa não mas vira e mexe meu filho manda para mim a forma dela expressar e aí Paulo chegou e falou o bagulho está doido meu irmão eu sei quem é eu acho massa ela está falando o povo da comunidade tem que falar a língua deles e aí entra mesmo entra mesmo os caras acabam aceitando Jesus mesmo o cara aceita porque está falando a língua dele depois eu tenho um amigo que aí os críticos falam bagulho doido não meu irmão eu quando eu aceitei Jesus que eu ia orar eu falava eu falava gírias sim depois ele foi aperfeiçoando claro enquadrando você vai lendo e é onde que é onde que Deus quer te colocar aí ele vai te colocar da maneira que tem que ser se Deus te colocar na comunidade você vai falar a língua dele você vai falar a língua dele senão você não ganha ninguém não ganha ninguém não o cara vai olhar e Jesus quando estava pregando quando ele pregava para pescador ele falava de que? peixe, jangada, barro sim agricultor Deus sempre usou as coisas da terra para falar coisas pertinentes ao céu é sempre simples sempre porque senão a pessoa não vai entender quando ele falou ele disse isso para Nicodemus eu falo vocês tu sabe Israel não entende essas coisas tu estou falando coisas da terra coisas de vocês vocês não entendem imagina se eu falar coisas pronto acabou é assim que é Nicodemus era um mega mestre é necessário nascer de novo como pode isso? como é que eu vou entrar dentro do útero de mamãe de novo? é terrível imagina Jesus pregando para um pescador e falando de ovelha não vai entender? não pregando para um pecuarista e falando de peixe não tem como Jesus sempre vai na área que você atua que você você está na na favela na comunidade fala a língua deles sim até mesmo porque eles vão entender com mais facilidade você está na praça num culto evangelístico fala uma língua que todo mundo vai entender não adianta você pregar falar em hebraico em grego não vai nada é o shell não inferno mesmo sim acabou rasgo o verbo rasgo o verbo o que esse cara está falando? quem estiver parado te olhando vai virar as coisas embora o que é shell? fala logo rasgado inferno irmão pronto é simples rapaz não precisa isso é em todo o contexto conversando com o senhor agora mais de perto vendo mais conteúdo do senhor com Cristo do que com o pregador se tinha uma outra visão acaba tendo mudando a visão muda porque a gente tem relacionamento entre aspas conhece tantas pessoas nos altares e a proposta do programa é isso é trazer conhecer as pessoas de perto quem você é? porque quem é você? você está pregando aqui na igreja você entrega a revelação você colhe a oferta você faz tudo aqui você canta você prega relampeia sapateia mas quem é você? quem é de fato é você? seu dia a dia quem é isso aí? porque tem pessoas que por exemplo como foi sua caminhada ministerial? o senhor já ligou para alguém e pediu para pregar em alguma igreja? o senhor acha isso correto? é polêmico mas o senhor acha isso correto? eu acho incorreto pastor abre a agenda para mim aí correto você quer ver? tem pastores que falam comigo assim pastor qualquer data que cancelar liga para mim eu não ligo quando cancela um evento por um motivo ou outro no cartaz eu coloco cancelado e o celular começa aí a primeira mensagem que chega eu abro pastor a data que cancelou eu falei olha a primeira mensagem que eu estou abrindo é que é a sua nem vou abrir as outras ainda está cancelado por isso e isso é minha ou passou eu falei com o senhor para ligar eu não ligo por quê? já ocorreu do senhor estar pregando no lugar e na hora da janta falar assim fulano não ligou pedindo para pregar aqui? já porque a história vai inverter não vai falar que te convidou então não não é igual visitar até mesmo porque se Deus prometeu Deus não prometeu Deus não disse que ia fazer que vai soprar ele uma coisa é eu tenho seu contato igual hoje mesmo eu mandei um bocado de contato para um rapaz lá de Irupi eu tenho seu contato eu passo rapaz eu não posso não se você precisar de indicação você me fala que eu vou mandar uns contatos para você você pode ligar homem de Deus e papá isso aí outra coisa ó professor só vai espaço na agenda lá ou sua agenda está cheia e tal e tal e tiver espaço na minha outra coisa agora um pastor da igreja vai me levar para pregar e quando? não não meu amigo não é assim que funciona você está se oferecendo isso eu chamo até que é desvalorizar seu ministério sim é igual visitar eu escolho igrejas para visitar eu tenho uma tarde da benção na fonte meu filho reúne lá o Samuel reúne na fonte eu Samuel vamos na tarde não meu filho eu evitava ir porque podia pensar assim eu prego direto na fonte estou colocando prego direto na tarde da benção e tal porque tem local que você vai pode pensar assim está indo para acabar a agenda para ver se a gente chama ele para pregar aqui então eu escolho eu visito a fonte porque meu filho reúne lá e eu prego na fonte não vai passar pela cabeça deles que eu estou indo lá procurar cavar uma agenda estou indo lá porque eu respeito o ministério respeito demais admiro demais o pastor Delano a comitiva de obreiro o corpo de obreiro dele a missionária Viviane Santos você conhece meu Deus do céu evangelista Gérison esposo dela pessoas de Deus e todos os outros tentei trazê-la aqui mas ela tem um trabalho terça-feira tem terça-feira 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 quarta-tarde então o que que ocorre eu visito o pastor Salomão Belo sim conheço também ali no Santa Rita eu vou visitar porque eu tenho certeza que não vai passar pela cabeça passou Glauber um amigo e muitos outros muitos outros Glauber é lá Jesus na ilha Jesus na ilha tem lugar que você não pode ir porque se você for na mente vai pensar assim vem porque eles não vão passar assim devem ter cancelado uma agenda e vir adorar a Deus comigo sim não passa assim tá vindo cavar uma agenda isso é é um negócio tão ruim né o pastor Magno quem tem certeza da chamada de Deus na vida dele não precisa o senhor tá integralmente no ministério 13 anos 13 anos só da obra só na itinerância eu fiquei também 13 anos só inclusive no campo missionário e quando me chamou eu tava bem eu trabalhava na praia do campo como foi esse processo eu tomava conta de restaurante na praia do campo sabe qual era o meu horário de serviço 10 da manhã 5 da tarde 2010 o senhor falou se você atravessar 2010 pra 2011 trabalhando eu te recolho eu relutei o ano todo o ano todo colocou uma enfermidade eu comecei a definhar uma varoa chegou em casa início de dezembro bateu palma a Cláudia falou tem uma mulher aí fora eu chamei pra entrar ela falou assim não eu só vim trazer uma mensagem de Deus pro senhor mandou dizer preciso botar a casa em ordem que se só atravessar 2010 pra 2011 sem atender o chamado ele te recolhe a Cláudia perguntou que negócio é esse eu fui contar pra ela você prefere morrer minha filha se eu morrer tem o seguro da empresa tem o seguro que eu pago pelo menos você fica bem quer dizer que você prefere ter filhos órfãos que seus filhos fiquem órfãos que eu fico viúva do que atender chamado mas por que eu já tinha passado o deserto com Deus o medo de ver um filho meu querer um pão e eu não ter pra dar como muitas vezes eles quiseram eu não tinha pra dar o medo de comer farinha seca com sal de novo eu já tava tranquilo já tinha passado um processo de vida que é um que é um processo não sei nem se é a palavra natural né não sei se é isso porque a gente começa a vida é o período da transformação isso moldando o caráter sim aí fomos pregar na serra passou o Rodrigo solta pra sentar uma congregação sim lá na serra quando nós chegamos lá eu ia pregar nem chegamos direito o Rodrigo tocou na Cláudia tocou em mim falou comigo e falou assim vocês já sobreviveram o deserto chegou a hora de experimentar o meu manancial quem está te convocando sou eu só atendo o chamado tem 13 anos joguei a carteira pedi conta 8 anos de empresa me chamar de doido 8 anos de empresa o senhor pediu conta o patrão não ia mandar embora não mandava não eu era como disse o Bibeloda o restaurante o cara falava você é o meu melhor funcionário aqui como é que eu te mando embora sabe o que era o diferencial lá pessoas iam sentavam cadê o pastor eu vim o pastor o que você quer que a gente come eu falei não tem isso moqueca de badeste camarão vejeia lagosta tudo bem pedi esse pastor nós viemos aqui que a gente quer que isso ora no restaurante você acha que a oração era senhor não meu filho era Deus pra orar mesmo então se tornou diferencial se tornou diferencial durante o dia o pessoal ia pra almoçar e orar aí que que ocorre me chamar de doido mas tem 13 anos sustentado por Deus não me transformei em mascate não vendo o evangelho preciso de oferta preciso mas não negocio o valor que é vivo da obra mas eu não negocio o valor melhora um pouquinho aí só dá pra ir por tanto pelo amor de Deus ou você é dependente ou você não é sim te ligou falou pastor gostaria de te convidar te chamar aqui posso te abençoar sim aí é problema deles o máximo que isso é algo meu o máximo que eu falo se é aeroporto manda localizador pastor e oferta quanto que foi eu sou terreno terreno na escola de semente quem escolhe semente é o semeador porque foi um propósito meu com Deus tem 13 anos que eu cuido desse propósito se até aqui e quando e quando o semeador que a terra tá pronta pra receber semente acabou acabou eu ia dar tanto mas agora eu vou dar tanto porque teve um que falou comigo assim pastor se eu não te der nada eu falei você apagou meu voo de ida e volta vai me hospedar vai me alimentar porque Deus não quer que eu receba mais nada ele a sua não existe não eu não tenho tempo pra ficar preocupado se vai ser justo se vai ser injusto porque eu conheço quem me chamou aceitou o propósito que eu fiz com ele porque fui eu que falei senhor então vai ser assim assim já que o senhor tá me chamando tá me separando dessa forma esse vai ser meu slogan sou terreno terreno no escola de semente quem escolhe de semente é o semeador e eu dou liberdade pra ligar pra qualquer pastor pra qualquer pastor o pastor Zé Lamente cobrou quanto? rapaz ele passou pra mim o valor de gasolina pedágio quando eu vou de carro gasolina, pedágio um local pra ele dormir e ele falou que é um couro de boi com dois travesseiros e oferta ele falou que ele é terreno que a gente reunisse aqui se ele quiser e acabou o que eu quiser semear o cara inteligente ele pensa e acabou porque pastor Isaac em geral plantou na terra seca se eu colocar tipo vamos colocar assim sábado e domingo x é uma catedral vai poder fazer mas se foi x pra catedral sábado e domingo quando for uma congregaçãozinha vai ser x também sim ela vai poder fazer? não a realidade é outra o ambiente é outro as pessoas são outras é isso aí eu comprei uma moto agora sabe por que eu comprei uma moto? porque tem igrejas que eu vou no morro que eu vejo quando eles me dão uma oferta pra gasolina e tal eles estão fazendo um sacrifício pra me dar aquela oferta porque quer ter o prazer de ter a sua presença eu preciso pegar aquilo ali porque o gasto é maior sim mas com a moto não eu peguei uma Twista S300 essa nova a moto eu gasto um litro de gasolina pra ir na serra e um litro pra voltar sim de carro eu gasto 50 reais de moto eu gasto 10 sim então a igrejinha que eu vejo que ela é simples não tem a telinha de ameando e tal e tal não Deus muito obrigado pela semente que você fez plantar na minha vida faça germinar eu peço coloca lá no gasofiláceo deixa aí porque é um ciclo do mesmo jeito que eu gosto que semeia na minha vida eu gosto também de semear tem que semear senão você não colhe então o pregador também dá oferta é claro pastor também dá oferta também dá oferta observa isso é uma retórica a maioria a maioria na hora da oferta ele é o pregador da noite ele vai levar a oferta da igreja pra casa os gastos dele tá pago mas ele não oferta sim mas o gasofiláceo uma coisa é o cara não ter né outra coisa é o cara nunca fazer nunca fazer peraí o senhor me leva na sua igreja o senhor apacenta me leva o senhor vai me abençoar vai acarar com minha despesa vai me dar um lanche na hora da oferta eu retenho a oferta sim vai me dar cem mas com dois que eu tenho aqui no bolso cento e dois um exemplo né já tem uns que pensam assim vai me dar cem se eu der dois é só noventa e oito é isso aí pensamento mesquinho é mesquinho mesquinho é essa e aí depois fica questionando porque que fulano rapaz mas fulano só anda contando testemunho só anda contando testemunho esse tá vendo esse carro que tá ali eu viajei de corola orando a Deus pra trocar meu carro meu corola tava com 420 mil quilômetros eu fui de corola e voltei de traque alguém chegou e passou tem fé pra concordar com o que Deus mandou fazer eu falei Mateus 18 Deus falou que seu carro é meu meu carro é seu tá aqui nota fiscal chave reserva manual Deus abençoe pegou seu carro e te deu terrível aí tem rapaz só conta testemunho meu amigo eu conto testemunho mas tem a semeadura essa é a questão tem a semeadura as pessoas querem viver milagre andando de qualquer jeito não pode não tem como não tem como quer fazer andar Deus dará e aí e na hora de meu pai dizia meu pai é baiano meu pai falava assim meu filho namorar com mamãe todo mundo quer na hora de dar um beijo no papai todo mundo sai correndo então é assim você quer ver isso é nas coisas eu tenho o hábito de se eu ganho um terno eu tiro um dos meus e dou sim sempre fiz isso eu tenho uns três lá que eu separei para levar para a roça eu estava indo empregar em Patinga 6 de dezembro eu falei com a qual eu tinha tirado dois ternos tinha doado para um pastor lá de Bucuri para o lado aí eu falei com o Cláudio eu tenho que comprar um terno para o Natal comprar um terno para o Natal depois eu pensei assim não vou comprar terno não porque eu tenho que comprar mimo para a Nora mimo para a filha mimo para você e mimo para a minha neta só que eu já tinha semeado mas se Deus quiser Deus manda um terno telefone do teu cu nós estávamos chegando em Batiba pastor o senhor o senhor o senhor rapaz eu fui em São Paulo estava orando aqui agora eu fui em São Paulo resolver uns problemas eu comprei dois ternos e perguntei para ele por que eu comprei dois ternos mesma cor e agora eu estava orando aqui eu terminei de falar e Deus falou comigo que um terno é seu que número você veja eu falei 44 foi seu vou mandar levar na sua casa é esse mesmo foi esse tamanho que eu comprei aí a pessoa ouve a história de que eu ganhei o terno mas não conhece o terno que foi plantado primeiro você planta não sabe quantos que o senhor já deu não sabe que você abdicou de comprar para o senhor para poder abençoar sua família Jô Corrido está pregando pastor hoje ele não pastoria mais Chumac ele trabalhava na Curumá e apacentava uma congregação do Márcio Silveira no bairro Divino Espírito Santo Marcelo Chumac Chumac Marcelo Chumac no altar rapaz eu pregando eu tinha que acabar de ganhar um terno logo quando lançou com esse terno de cinza meio brilhoso sim ganhando um terno aqui no quarto de sapato e tinha um cara na retaguarda com ternozinho todo puído um sapatinho todo rebentado o senhor falou tira o seu sapato e dá para ir eu falei meu sapato novinho mas mas Deus que está falando que não que voz é essa eu falei que não precisa calça barulho 37 e acabei dizendo no começo do programa que é difícil encontrar alguém que usa 37 o sapato dele o sapato fiquei de meia se for tira o paletó e dê o paletó eu fui entrar de brincadeira eu falei que não precisa paletó ele 44 para estar de brincadeira tirei o paletó o senhor falou assim fala com ele que no culto da semana que vem que lá eu fazia sempre 3 dias na semana era segunda 3 segunda-feira na segunda-feira que vem você vai trazer a calça a camisa e a gravata e eu falei na segunda entreguei a calça a camisa e a gravata foi embora na terça-feira eu fui atender uma agenda em Minas Gerais voltei de Minas com 3 ternos uma camisa 3 gravatas 2 partes sapato aí vai ver a história do ganho mas não vi a história que eu tirei o sapato lá no púlpito tirei o paletó e na outra semana eu comprei o resto obedecendo a voz do senhor qual o conselho que o senhor tem você diz que o conselho não é bom o conselho é ótimo mas eu acho que o conselho é ótimo tem gente que não ouve tem gente que não ouve porque muitas coisas na minha vida eu tive que aprender sozinho eu também e se eu tivesse alguém que me desse um norte eu não tinha entrado em muitas situações qual o conselho que o senhor dá como uma pessoa experiente que roda esse Brasil pregando pra essa nova geração aí que tá vindo pregando que se oferece pra pregar que está entrando em algumas portas e talvez não fazendo o uso da maneira que deve ser feito dos altares e também das escrituras sagradas qual a palavra que o senhor tem uma pessoa com mais experiência mais bagagem pra essa geração primeiro escolha com quem andar quem anda com qualquer um não chega a lugar nenhum e Jesus escolheu com quem andar Marcos 5,37 os doze discípulos estavam ali naquele culto os doze estavam indo pra casa de Jairo mas no percurso Jesus disse tá escrito assim não deixou que o seguisse a não ser Pedro, João e Tiago só ande com pessoas que vai contribuir pro avanço de Deus na sua história segundo doe sem esperar receber terceiro não se ofereça quem se oferece desvaloriza a si mesmo quarto quarto se prenda a palavra quem prega a Bíblia interpretando Bíblia com Bíblia não erra quinto fuja dos exageros sai dessa de que pra voltar na igreja você tem que entregar umas trocentas revelação o que leva alguém de volta na igreja é o compromisso que ele tem com Deus e com a sua palavra palavra não precisa de enxertos e nem de acréscimo ela é viva e por último e por último dê aos outros o que você gostaria de receber trate aos outros como você gostaria de ser tratado porque se fizer isso vai chegar mais longe do que almeja ir realizar mais do que sonha concretizar mais do que conquista e pra finalizar quando alguém fala comigo assim vem conversar comigo eu falo rapaz eu estou em fase de aprendizagem e o sonho da minha vida é um dia saber bastante da Bíblia que quando você faz isso você está dizendo que ninguém sabe tanto que não tem mais o que aprender não deixa soberba não deixa o orgulho a autossuficiência tomar conta não se esqueça que quem faz é Deus quem tem é Deus quem pode é Deus quem realiza é Deus quem honra é Deus enquanto a se oferecer quem se oferece não é chamado agora quem não se oferece é lembrado e convidado deixa o tempo de Deus rapaz quem sopra o nome é Deus na hora certa quem sopra o nome é Deus é nem um minuto a mais nem um minuto a menos só esteja preparado sabe por que que deu ruim pra mim na primeira administração porque eu me ofereci no domingo o pastor falou assim já escalou quem vai pregar na quarta não, não escalou ninguém não mas como é que não escalou ninguém eu disse eu prego eu prego eu achava que eu estava pronto eu me ofereci e naquele culto eu entendi que eu não estava preparado que pra oportunidade chegar eu preciso estar preparado graças a Deus que eu sempre tive algo comigo determinação eu não conheço o significado da palavra desistência até hoje graças a Deus e da palavra medo mas se eu não tivesse determinação e foco eu nunca mais pregaria a palavra porque eu me ofereci deu ruim no culto teria ficado frustrado ainda mais tomando uma palavra daquela se não nasceu pra isso não pula fora disso vai pra outro caminho tinha ficado frustrado talvez hoje nem estava firme na presença por causa de uma situação todo pregador tem que entender uma coisa ele não pode pregar pros outros viverem ele tem que viver pra quando pregar influenciar os outros falei isso hoje terrível Paulo tinha um menino que Paulo era apaixonado por aquele menino adotou ele que é o Timóteo sim na primeira epístola capítulo 4 versículo 16 Paulo dá um conselho pra Timóteo olha o que ele diz pra Timóteo antes cuida de ti mesmo vírgula e da sã doutrina vírgula porque fazendo isto salvará a ti e os que te ouvem primeiro sou eu porque se você não tiver salvo você não salva ninguém tá lascado aí eu vou gerar por reino e vou perder o reino sim então viva presa a isso não queira pregar pros outros viverem viva pra pregar e influenciar os outros a querer viver como você vive você imagina trilhar todo esse caminho e perder e chegar lá e o senhor olhar pra ti e falar opa parta-te de mim que eu não te conheço não mas eu profetizava eu entreguei eu entreguei uns mantos eu entreguei uns mantos você quer você não bate em outra porta aí porque imagina os exageros e tem né a gente tá simplificando né porque eu acho que Deus é mais simples do que a gente imagina moço demais da conta pastor pra gente caminhar pro final aí os horas já até passaram falei que o senhor ia tentar terminar antes mas o bate-papo com o senhor é tão top muito bom conversar com o senhor eu gosto desses bate-papo descontraídos que a gente vai e volta e vai entrando nos caminhos é porque a gente não cria uma linha sim eu não gosto eu comecei a fazer o programa tentei engessar não adianta criar um script mas não dá eu gosto é bater um papo mesmo pra coisa fluir que vai surgindo coisa que a gente nem imaginava que a gente ia falar é quando o senhor olha pra trás e eu não falo no sentido de de retroceder mas falo no sentido de fazer uma introspectiva e uma retrospectiva do pastor José Domingos desde quando estava lá em Mucuri qual é a análise que o senhor faz da sua vida e tudo que Deus te proporcionou até esse momento onde abundou o pecado superabundou a graça outro dia eu falei com ele porque eu se tinha alguém que não merece sou eu porque eu e ele me diz justamente por isso porque você não se julga merecedor onde abundou o pecado superabundou a graça minha vida se resume nisso se resume nisso hoje a minha vida é o que está em evidência não é de onde eu vim é onde eu estou e pra onde eu estou indo não é quem eu era é quem eu sou e quem ainda eu serei vai chegar o dia outro dia eu estava orando na matinha e eu fechei os olhos eram as três e meia quatro da manhã e comecei a imaginar a minha vida terrível do passado prepotente arrogante autossuficiente e fui vendo a moenda de Deus depois eu fechei os olhos e comecei a me ver recebendo um corpo incorruptível passando pela porta de pérola como um bom mineiro pisando naquele ladril de ouro mergulhando naquela fonte pegando um fruto daquela árvore entrando na sala do trono e dizendo Senhor foi difícil foi difícil mas o Senhor me fez conseguir onde eu mudou o pecado supera mudou a graça e se supera mudou a graça é porque não sou merecedor é ele a honra a glória o louvor eu costumo dizer pastor se o Senhor conhece o meu amanhã se o meu amanhã foi de soberba me recolhe hoje me recolhe hoje quando eu olho quando eu olho para o meu passado e vejo quem eu era e olho para o meu presente e vejo quem Deus me fez ser a única resposta é essa Paulo disse onde a mudou o pecado supera mudou a graça resumo isso tudo glória a Deus não esperava essa resposta Deus é bom Deus é bom a gente está aqui emocionado porque com Deus não se brinca não se brinca com o evangelho e as pessoas estão invertendo o que nos aconchega nos acalhenta é que o Senhor disse que viria escarnecedores e tudo isso que está acontecendo iria acontecer mas que Deus possa continuar tendo misericórdia da nossa nação pastor quero agradecer ao Senhor profetizar sobre a sua vida muito, muito mais bênçãos do céu essa humildade que o Senhor conserve de fato essa humildade esse homem simples é bom é bom e é exemplo para nós o Senhor é uma referência todo lugar que eu vou as pessoas falam muito do Senhor e estar frente a frente com o Senhor e saber que a sua pessoa o seu caráter é intocável e isso não precisa passar dias com o Senhor do seu lado é conversando porque o homem ele consegue fingir manipular fazer muita coisa mas eu aprendi uma coisa lá atrás todo homem falso nunca olha nos seus olhos difícil eu penso do mesmo jeito pastor Magno eu penso do mesmo jeito isso é incrível é vive se desviando nunca sabe e quando a gente conversa com uma pessoa assim olho no olho e a gente vê a verdade sendo emanada né e a gente sente a confirmação do Senhor glória a Deus disso isso é então que Deus possa abençoar a sua vida sua família continuar prosperando abrindo as portas né vou deixar depois os meninos vão anotar o seu contato deixar na descrição do vídeo pra que os pastores possam te convidar né se tiver espaço na agenda que eu sei que o senhor viaja bastante roda aí sabe o que faz agenda comigo pastor que quinta-feira você tem livre pastor que domingo você tem livre tem gente que pensa assim por exemplo esse ano sábado e domingo se eu tiver um sábado vou aproveitar fechar a agenda com o senhor na quinta-feira aí se eu tiver um sábado domingo vai ser lá em dezembro tem gente mas dezembro final do ano já mas se teve um abençoado que fechou um domingo pra mim comigo pra primeiro de dezembro igreja Assembleia de Praia da Costa em Jardim Colorado sim primeiro de dezembro primeiro domingo de dezembro tá longe mas vai chegar vai chegar não vamos deixar pra mais perto não vai conseguir sim não vai conseguir graças a Deus pastor Magno graças a Deus Deus tem cuidado bem graças a Deus e que Deus continue cuidando e prosperando tem muita lei ainda pra queimar muita coisa pra acontecer vou chegar no cem pregando em nome de Jesus a gente morrer no altar tá bom né a gente foi embora no altar tá bom demais acho que é um sonho falei com a minha esposa queria morrer no altar ou orando eu falo sempre pregando ou de joelho vai chegar sem o legado sem meu eu evidenciado pastor Magno rapaz nós chegamos no quarto dele ele tava de joelho pensei que tava orando tava gelado a história que fica é pensa sim outra coisa que eu falo porque se for no nosso próprio eu quando eu parti eu falo com minha esposa se eu parti primeiro que eu sei falo com meus meninos ó por favor eu quero uns louvor divino companheiro é vai esse negócio de ficar pega uma sanfona lá uns triângulos faz uma festa lá faz uma festa meu filho adorar a Deus né porque isso aí fui promovido fui promovido não pode esse negócio de ficar aposentei combati o bom combate cabia carreira agora eu tô indo pro quartel esse dia eu falei com a minha esposa falei eu falei com a minha esposa e ela falou assim não não vejo a hora quer morrer mesmo falou quero vou começar a orar pra você morrer é aí ela pode orar não vejo a hora de ir pro céu e tal aí depois falou mas você vai orar pra mim morrer não tô brincando né não vou orar pra você morrer mas eu entendi claramente entendi claramente que ela não deseja a certeza rapaz eu tenho um vídeo que eu postei eu dei uma bíblia pra minha esposa quem viu o vídeo me chamou no particular eu me exponho pouco assim familiar né eu coloco mas é ministério mesmo exponho pouco questão da minha família minha esposa mas assim postei que ela tinha um ano que ela tava me pedindo uma bíblia ela tinha outras bíblias que eu já tinha dado pra ela e tal mas ela me pediu uma bíblia específica eu falei um dia eu vou te dar agora não tá com a bíblia cara rapaz aí as pede coisa barata não pede nada aí rapaz quando deu certo eu aí eu filmei chegando pegando ela de surpresa e é raro pegar de surpresa eu consegui pegar de fato eu filmei na verdade nem foi pra postar filmei pra ver se eu conseguia ver a reação dela toda vez que eu vou fazer uma brincadeira com ela eu não consigo pegar de surpresa porque cai por terra né e assim ela ficou emocionada porque ganhou a bíblia isso aí o pastor mas pensa bem é concernente a família a postagem é bom não todas sim é claro o dia que a Cláudia tava lá em Itabeninha que ela ia fazer uma cirurgia eu coloquei uma comprei uma televisão 43 polegadas e botei no quarto pra quando ela chegar e fiquei pronto lá com o videozinho quando ela chegou a alegria foi tanto que ela começou a pular de alegria porque era o sonho dela sim e aí ela pulou o tanto que ela caiu começou a sorrir e falou você não vai postar isso não você não vai postar isso não eu falei já postei já é e só viu gente tá ao vivo isso aí passou foi assim ó gente estuda porque é 43 se fosse 70 então as risadas da Cláudia na mesa tem uma irmã lá em Dom Carvato que ela já fica esperando eu amo a sua risada irmã Cláudia porque a pessoa vai ver que há alegria no seu lar sim há brincadeiras no seu lar que dentro do seu lar o senhor não é o pastor o senhor é o esposo o esposo que você é de verdade você é o companheiro você é o pai tem muitos pais que perdem os filhos pro mundo porque dentro de casa ele quer exercer a autoridade pastoral sim dentro da sua casa você tem que ser pai você tem que ser amigo companheiro esposo deixar as coisas fluir do jeito que tem que ser com a família eu tenho certeza que teve um bocado de gente que colocou comentários um monte de gente comentou um monte de gente que colocou um monte de gente falou um monte de gente me chamou no privado cara que lindo aí eu comprei no outro dia comprei uma bíblia judaica também completa em português com hebraica pra estudar dar uma analisada e tal eu posto um vídeo mas a Cláudia saindo de moto pra atender a agenda lá sim esse é o meu aquele vídeo lá que você me mostrou deu um problema no carro não aquele lá nós estamos voltando ah sim deu um problema no carro e eles tiveram aqui de moto só não entenderam que só não entenderam que a moto não cabe tanta bagagem não sobrou nem espaço pra minha sogrinha montar olha aí olha aí aí filmou viu aquela todo mundo embaixo isso aí pastor coração na obra irmã Cláudia Guerreira dia a dia você não vai postar tudo sim mas algumas coisas riscos detalhes né se incentiva a outras pessoas que vai tá vendo o vídeo a família tá despedaçada vai parar analisar o que que eu fiz tô errado tô indo pro caminhão e vamos embora senão vai mais ser forte demais não a gente continua conversando Deus abençoe pastor André quero também louvar a Deus pela vida do nosso presidente que tá em missão desde domingo todos os dias indo pra Mimoso do Sul todo mundo sabe a tragédia que teve lá a enxurrada enchente tivemos volta a dizer não sei nem se é privilégio né não sei nem a palavra que usar de estar lá e de fato a cidade de cabeça pra baixo parecia cena de filme né cena de filme e filme de terror né e sem palavras pra poder descrever algo que eu nunca vi então quero louvar a Deus pela vida do presidente pela iniciativa não só de ajudar a congregação de Mimoso do Sul o pastor e mais as ovelhas os obreiros de lá mas toda a cidade né e se manter firme aí em favor do próximo pastor José Domingos falou sabiamente aqui eu tava conversando isso conversei sobre isso três vezes essa semana tudo inclusive no domingo salvo engano no domingo quando nós estávamos pra partir pra Mimoso do Sul eu falei com o pastor Matias que é o nosso vice-presidente que eu falei com ele é pastor tudo que nós queremos que os homens façam em nosso favor nós devemos fazer primeiro assim a Bíblia orienta e eu falei isso a respeito do pastor André que tava né deu problema no carro estava lá na BR-101 e eu queria ir lá ajudar ele falou não precisa não porque você vai vir só vai se desgastar eu tô esperando o guincho aqui e a gente tem que agir assim tudo que a gente quer que alguém faça pra gente e a Bíblia diz faça a voz primeiro tome a atitude de você ah pastor minha esposa não sei o que meu marido não sei o que faça a diferença você se você tá vendo o problema aja em favor do próximo da sua casa e também das demais pessoas que não são da sua casa faça isso e você irá bem em tudo pastor eu gostaria te pedir que o senhor fizesse uma oração em favor do povo do sul povo de Mimoso do sul ali toda a região acho que a Piacá também foi muito afetada os lugares foram muito afetados e nós queremos que Deus vai consolar Deus vai fazer porque Deus sempre faz ora pra nós pastor Senhor Senhor Deus eterno soberano Pai de amor e de bondade oh Jesus Cristo certos estamos que o senhor tem o controle de todas as coisas senhor Deus o senhor é o querer é o realizar por isso eu quero lhe pedir meu senhor sim Jesus alcança com mão de paz zeloso cuidadoso provedor calenta aqueles corações oh pai as vidas meu pai desabrigadas agora oh Senhor Jesus Senhor com perdas meu pai toma senhor as famílias que sofreram perdas senhor de entes queridos meu pai traga refrigério traga senhor zelo cuidado providência Deus recursos meu senhor pra que a vida siga o curso mas que haja um recomeço de história traz o equilíbrio de volta meu senhor traz a paz a harmonia a alegria de poder dizer a mão de Deus fez coisas novas acontecerem as vidas senhor que estão unidas no propósito de levar recursos não só pra Mimoso mas pras outras cidades do Espírito Santo pra outras cidades do Brasil que também sofreram caos alcança essas vidas meu pai em nome de Jesus pensa elas segundo a tua bondade segundo o teu amor oramos crendo a Deus crendo ó pai num novo tempo e numa nova história crendo o senhor que o acontecimento de agora será contado em tempo vindouro pra dizer a mão do senhor fez coisas grandiosas assim nós oramos crendo ó pai que o teu nome será glorificado toma vida do presidente desse ministério que está somando força meu pai levando recursos não só pra congregação mas pras demais pessoas que ali estão toma em tuas mãos meu senhor renova as forças dele aumenta os ânimos dele senhor a vida do pastor do marco ó pai que faz essa feira o senhor em prol de Mimoso Iapiacá e outras cidades toma a vida dele a vida da família surpreenda eles sobremaneira faça com que o rio da tua benção venha desaguar suprindo as necessidades oramos crendo que é em nome de Jesus amém e amém amém glória a Deus pastor uma vez mais obrigado pela sua presença eu sei da sua correria do seu cansaço que Deus possa dar saúde ao teu sogro lá e que as coisas continuem fluindo do jeito que o senhor tem feito fluir em nome de Jesus pessoal o programa está terminando agora mas as comportas do céu continuam abertas em favor da sua vida semana que vem a gente está de volta terça-feira às 22 horas muita coisa boa vindo aí Deus abençoe a todos Deus Deus abençoe a todos